Há exatamente dois terços da minha existência, ou seja, 48 anos. Então você, vou retificar, você é mais brasileiro do que argentino. Não é meio a meio, não, é dois quartos. Dois terços brasileiro, um terço argentino. Dois terços e um terço. Então, a única coisa que eu desejo é que seja uma partida muito boa, muito bem jogada, muito bem discutida, como são todos os encontros realizados entre Argentina e Brasil, Brasil e Argentina, desde 1916. E não devemos nos esquecer que esse é o maior clássico da América, como erradamente todo mundo comunica, transmite, diz. Não, esse é o maior clássico do mundo. Do mundo. É o maior clássico do mundo. E tal como o amigo Calazan publica hoje na coluna, na recente Eurocopa, 20 dias atrás, os campeões foram Grécia. Campeões, não, perdão, os finalistas foram Grécia. E Portugal. E Portugal, o campeão foi a Grécia. Nós levamos em consideração entre Grécia e Portugal, não há nenhum campeão do mundo. E somente daqui a quatro horas, quatro horas e meia aproximadamente, nós teremos sete campeões do mundo. Então, por exemplo, com sete, com sete, detentores de sete títulos mundiais e fora os vice-campeonatos. Que também, a Argentina foi, teve um vice-campeonato em 1930 e em 1990. O Brasil foi vice-campeão em 1950 e em 1998. Ou seja, vê a quantidade de títulos. Sete títulos mundiais e quatro. A única coisa que faltou na Europa, 20 dias atrás, foi o Brasil e a Argentina, para fazer uma Copa do Mundo com absoluto destaque. Aí, eu sim, apostaria em qualquer dos dois. Apostaria nos dois para me prevenir. Manolo Efeobal, jornalista argentino conosco aqui. E, indo ao encontro, a opinião do querido amigo e de muitos anos, meu irmão, de companheiro, de muitas Copas do Mundo, tanto assim como vocês aqui, eu vou reafirmar o que o Luiz falou. Não é a primeira finalíssima total de uma Copa América que antigamente se denominava campeonato sul-americano. Perfeito. Então, devido às mudanças dos regulamentos, a primeira final entre parênteses, entre aspas, melhor dizendo, aconteceu em 1937, no denominado campeonato sul-americano, que foi definido com sucesso para os argentinos em Buenos Aires. No campo do São Lourenço. É, que derrotaram o Brasil 1 a 0 com o gol do Chueco Garcia, digo aqui, do companheiro Luiz. Foi no dia 31 de janeiro de 1937. No dia seguinte, que naquela época não tinha perdão, não. Jogava-se empate, jogava no dia seguinte. Se jogou a partida contra o Brasil, novamente no campo do gasômetro, e a Argentina define o torneio. 2 a 0 com gol do Vicente de la Mata, que o Luiz viu jogar, que tivemos a felicidade de vê-lo jogar, não é? Bom, os jogos foram no antigo campo, lá do São Lourenço. Jogos noturnos, que a iluminação não era por refletores, e sim por uma grelha que tinha em cima do estádio sustentada por quatro torres. E a luz era direta, com foco no estádio. E não foi muito, mas raras vezes a bola batia nesse tipo de iluminação. Não foi. Era quase um pepe. Era quando um zagueiro, tipo o Divão, batia lá. Era quase uma luz de brega. Ô Gerson. Ele era uma luz de brega. Fala pra lá, Roberto. Eu já sei que a conclusão é que o Manolo marcava o Mendes na titã de jogos. Era marcador do Mendes. Mendes era a ponta direita e o Manolo lateral esquerdo da gente. Eu estava esperando ele acabar para dizer isso. Manolo, você marcou o Mendes. O Mendes marcou a Mendes. Naquela pelada do Moisés. Era, era. Barbosa Mendes e Moisés. Mas aí eu digo que o Mendes era o Argentino, foi o Tuchel. Ao meio à direita, de 57. Exatamente. E aí, é bom aclarar esse resultado de 37, que o Brasil teria sido campeão se vencesse o primeiro jogo. Aquele que perdeu 1 a 0. Que foi o último jogo da tabela do Sul-Americano. Porque a Argentina já tinha perdido um jogo contra o Uruguai 3 a 2. E essa é a questão. Quer dizer que não é uma, não é uma, a única final que teve. Teve outras. Essa era de 59 que se teve. Aquela de 59, que Garrincha ia endiabradamente procurar o segundo gol do Brasil. E o juiz se resolveu apitar. Bom, a Copa América está terminando hoje com esse jogo Brasil-Argentino. E teve ontem a disputa do terceiro lugar. Para quem não acompanhou, André Luiz, no Centro Eletrônico de Informações, vai nos dizer como terminou Colômbia e Uruguai. Jogo de ontem à noite, André. Uruguai venceu por 2 a 1. O Stoianoff marcou os 3 de jogo para o Uruguai. Herreira empatou de pênalti aos 25 do segundo tempo. E de Santos decretou a vitória aos 35 minutos. 2 a 1, Uruguai. Uruguai fez uma bela Copa América, não foi, Luiz Mendes? Foi. Foi um time renovado. Jogadores que não vinham atuando normalmente nas seleções uruguaias. Basta lembrar, depois o André com calma vai me pegar aí, a classificação do Uruguai atualmente nas eliminatórias, Uruguai não vai bem nas eliminatórias. Muito mal. E, no entanto, fez uma ótima Copa América. Nas eliminatórias, virou 9º com 7 pontos. 9º lugar com 7 pontos. E no último, e virou caixa de pancada nas eliminatórias. Agora, na Copa América, ele fez um novo time, e o time me pareceu crescer jogo a jogo. Nesse último jogo, já se apresentou muito bem. Olha, esse ele que o Luiz está falando, é o Fossat, o novo técnico. Fossat, o técnico. Com uma visão... Jorge Fossat. Fossat, amigo... E ele é uma visão arejada. Não, não, não. É uruguai? É uruguai. É uruguai, e destacadamente uruguai, que agora teve um torneio sênior. Há uns 5 anos atrás, o Fossat... Ele foi jogador? Não, é um torneio sênior, que eu organizei a parte daqui do Brasil, e foi Brasil, Holanda, Uruguai e Argentina. E estão jogadores, jogadores... Mas eu digo, o Fossat foi jogador? O Fossat foi jogador. Foi jogador. Muito bem. Eu queria saber de onde vem o pessimismo, o ceticismo da Marília Ruiz sobre esse Brasil e Argentina de hoje. Por que você anda assim, tão pessimista com relação ao jogo, Marília? Eu não estou pessimista em relação ao jogo. Eu só acho que o Brasil fez um bom jogo nessa Copa América, que foi contra o México. Não viu o Brasil jogar tão bem assim, porque a gente está tão otimista para jogar contra o time da Argentina, que é, se não é o time principal, com dois ou três jogadores que não estão jogando, é mais principal, entre aspas, do que o Brasil. Então, eu acho que a Argentina, nesse caso, é superior, apesar de estar torcendo para que dê o Brasil, para que esse time do Parreira tenha sucesso, porque o Parreira tenha sucesso, esses meninos que foram para lá têm um sucesso, porque eles merecem, foram lá vestir a camisa e estão fazendo por onde. Mas eu acho que o time da Argentina é melhor. O Bob Faria, você acha também que o time da Argentina é melhor, Bob? Individualmente, é. No mano a mano, eu acho que os jogadores são melhores, sim. Raro, é claro, se você tirar algumas exceções, alguns jogadores que são especiais. Agora, se é fato que o Brasil jogou só, uma boa partida contra o México, também é fato que o Brasil cresceu durante a competição. O segundo jogo foi melhor do que o primeiro, o terceiro foi melhor do que o segundo. Então, eu acredito que o Brasil vai estar melhor hoje do que esteve no jogo contra o México. Pelo menos essa é a minha percepção. O jogo contra o Paraguai foi um jogo meio estranho, assim. A verdade é essa. Então, e tem outra história, acho que é um clássico, né? E no clássico não tem zebra, não tem prognóstico, é difícil, quer dizer, tudo pode acontecer. Eu gosto de usar essa frase com os clássicos Atlético e Cruzeiro, principalmente, acho que se aplica. Se você espalhar 11 camisas da Argentina de um lado, 11 camisas do Brasil do outro, é bom ficar olhando, porque alguma coisa pode acontecer, né? Álvaro Oliveira Filho, o que você acha, Álvaro? O Brasil, os garotos brasileiros, podem tremer diante dessa responsabilidade de enfrentar o time principal da Argentina? Não, acho que tremer não, mas também acho que a Argentina é favorita. A Argentina está com uma seleção melhor nesse momento. Embora tenha alguns desfalques, né, Manolo? A Argentina está sem o Verón, está sem o Samuel, sem o Crespo, sem o Crespo, e a Imar, né? E a Imar, claro. Da nova geração. É, são desfalques importantes, e o Brasil está com uma... O Brasil está sem o Ronaldo, que é o único jogador que jogou contra a Argentina no último jogo. É, mas o Brasil está com o time... Dois Ronaldos e o Cacá e os dois laterais. O Roberto Carlos e o Cafu, o resto não faz tanta falta assim. Não, não deixa ser o nosso um pequeno comentário técnico. Os jogadores que integram a seleção da Argentina. Samuel é de muito peso. A zaga, por exemplo, o Luizão e o Juan estão jogando melhor na Copa América do que os titulares estão jogando nas eliminatórias. Essa zaga está mostrando ser melhor do que a zaga das eliminatórias. O goleiro, o Júlio Certo, está mostrando ser melhor pedido. Então, também... Eu acho que não vai tremer, não. Mas eu também vejo a Argentina num estágio um pouquinho superior do Brasil nesse momento. Gerson, garotada como o Alex, como o Juan, como o Maicon, um time assim, cheio de garotos, cheio de novidades, como o próprio Adriano, que querendo ou não, ele é um garoto, está entrando com a responsabilidade de ser o que Ronaldo é, o artilheiro, o goleador, o cara que resolve o jogo para o Brasil. Isso não pesa na hora de uma decisão exatamente contra a Argentina? Eu acho que sim. Eu... Eu dizia ainda há pouco para alguns amigos lá em Niterói, o seguinte, que o... A seleção brasileira, se o meio do campo da seleção brasileira andar bem, a seleção brasileira ganha essa partida. Eu não acho a seleção argentina melhor. Pode estar até no mesmo estágio. Melhor eu não acho. A defesa argentina é fraca, não é boa. O meio do campo argentino é bom. Se funcionar, funciona o ataque. Nós vimos aí, durante essa Copa, altos e baixos em todas as seleções. Então, eu acho que não tem nem maior, nem melhor. Está tudo no mesmo nível. Agora, eu acho que, tecnicamente, se a nossa seleção jogar o que sabe jogar, tecnicamente, ele ganha o jogo. exatamente se esse meio do campo, ao invés de correr com a bola, tocar a bola, fizer o jogo andar e chegar para os dois homens de frente, a defesa argentina vai ficar em situação difícil. porque o Adriano é goleador, bate forte de fora da área, está com sorte, não é jogador técnico de chamar para o jogo e ele vir para o jogo, como o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, e como pouca coisa do Ronaldo, centroavante. E o Luiz Fabiano, a mesma coisa. agora os dois dentro da área, eles preocupam, eles sabem se movimentar dentro da área. E um outro detalhe também, a nossa defesa tem que sobrar sempre um, não pode deixar mano a mano, porque o atacante argentino é bom também, sempre com uma sobra. Então, o cabeça de área brasileiro vai ter que saber se movimentar naquele setor ali. É só isso. Paulo Roberto, o que você acha do jogo de hoje para a gente fechar essa primeira análise a respeito do jogo e depois a gente volta com mais detalhes da seleção. Os garotos podem tremer? A seleção brasileira é melhor do que a da Argentina ou é pior, Paulo? Eu não vejo a seleção com tantos garotos assim, não, né? Já passaram da fase de garotos. Eu estou com o Bob, o Bob que espalha a camisa de um lado e de outro sempre pode acontecer alguma coisa. Eu acho que é muito equilibrado. Eu não gosto da seleção brasileira, acho que a seleção uruguaia jogou melhor que ela a Copa América, merecia estar nessa final, mas um confronto da gente e Brasil acho que é a igualdade. Eu não gosto de uma seleção que tem Maicon, Gustavo Nery, Cleberson, não dá. A boa seleção que tem Diego no banco é brincadeira. Então não dá. Eu não gosto dessa seleção brasileira, acho que ela é muito fraca. Agora, no jogo de hoje, pela rivalidade, por essa pegada toda que acontece quando as duas seleções jogam, eu acho que o Brasil tem possibilidades. Heraldo, hein, Bob? Terminou neste instante a final da taça BH de futebol júnior, o Cruzeiro venceu o Fluminense por 2 a 1. Tá certo. Você tirou o... Você tá interferindo no trabalho do André Luiz no Centro Eletrônico de Informações, mas de qualquer maneira obrigado pela informação. E que preocupação que você tem toda hora dar esse resultado. Seria uma provocação ao Gerson, né? Mas tem um componente interessante que é o seguinte, o estádio de independência tá lotado pra ver um jogo de futebol júnior. Isso é muito interessante. É uma competição que atrai, principalmente aqui em Belo Horizonte, tem muito apelo popular. E tá todo mundo esperando esse resultado. Deixa eu perguntar, então, pro André que acompanhou esse torneio aí, esse campeonato de júniores lá desde a semana passada, acho que já deve ter uns 15 dias de disputa. Quantas equipes disputaram, você sabe dizer, André? Já respondeu, Eraldo. Já, já. Então, o André vai fazer uma atualização ali, que ele tava acompanhando o resultado também. O Bob já antecipou que o Cruzeiro é o campeão da taça BH de futebol júnior. Agora, eu queria discordar numa coisa com o Gerson, que falou que a defesa da seleção da Argentina é fraca. É igual no Brasil. Eu vou discordar pelo seguinte, que a pena vazada desse campeonato. Quem que tá jogando atualmente na zaga argentina? Ele tá jogando Colotini, Reims, Colotini, Ayala e o Reims. E o Reims. Vai entrar hoje... O Ayala é conhecido, Colotini e o Reims são menos. A Ayala é conhecido. O Ayala é um jogador conhecido, famoso, experiente. Mas não é por ser a menos vazada do campeonato, né? A gente possa dizer que ela é a melhor. Não. Ela está sendo a melhor pelo menos nesse torneio. Estou dizendo que nesse torneio é a menos vazada. É, mas mesmo assim eu acho fraca a defesa argentina como acho também fraca a defesa brasileira. Até a principal. Bom, dentro de instantes, logo após o nosso intervalo, nós vamos fazer aqui uma análise do que foi a rodada de ontem do campeonato brasileiro com alguns resultados surpreendentes. E o Santos se mantendo na ponta do campeonato com uma surpreendente ponte preta. Meio-dia e trinta e quatro é o Enquanto a Bola Não Rola pela Rádio Globo Brasil um Brasil de audiência. Enquanto a bola não rola Enquanto a bola não rola Quem joga a bola não rebola Enquanto a bola não rola Segunda-feira Dia dos atletas de fim de semana Por isso tenha sempre geló por perto Geló faz desaparecer o que você arrumou no fim de semana Aí Bateu Doeu Passa geló o que passa A persistirem os sintomas o médico deverá ser consultado Rádio Eu tô aqui na fábrica de móveis das Casas Bahia ajudando a fazer a porta do guarda-roupa que você vai encontrar amanhã É isso mesmo porque amanhã é o dia de guarda-roupa nas Casas Bahia Só amanhã vai ter o FEPs assim, ó Guarda-roupa Maiorca com seis portas e nove gavetas de oitocentos e oitenta e dois reais por apenas quinhentos e oitenta e cinco reais à vista ou em quinze vezes sem juros com o primeiro pagamento só em setembro Mas é só amanhã, hein? Amanhã é o dia de a gente comprar guarda-roupa nas Casas Bahia Boa tarde da Rádio Globo Alô amigos da estrada Chegou a hora Décima quinta festa do caminhoneiro na área de exposições Sacamoto É na Via Dutra quilômetro duzentos e dez e meio em Guarulhos Informação e muita diversão com sorteio de brindes Aproveite para realizar test drive com todos os caminhões do mercado Leve a família e assista grandes shows todas as noites E a Rádio Globo estará acompanhando tudo de perto com Pedro Trucão e o programa Globo Estrada ao vivo Festa do Caminhoneiro Dias vinte e três vinte e quatro e vinte e cinco de julho Compareça Organização Revista Caminhoneiro Onde tem caminhão tem caminhoneiro Apoio Mercedes-Benz Aqui tem homenagem a todos os motoristas do Brasil Locomotivo Alonil Agora com argolas e borrachas Vipal Renovando a qualidade do seu pneu Meio dia e trinta e oito André Luiz está com a informação que a gente pediu agora há pouquinho André Exatamente Na taça BH foram trinta e duas equipes divididas em oito grupos trinta e dois times Estavam aí os grandes times do Brasil Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense São Paulo, Santos, Corinthians Cruzeiro e Atlético Estava todo mundo Cruzeiro, Atlético Do Rio de Janeiro participaram Botafogo, Cabo Friense Fluminense e Flamengo Atlético Paranaense São Paulo Juventude Figueirense Goiás Brasiliense Enfim Estou participando dessa internacional de Porto Alegre também Então foi por isso que o Fluminense perdeu Não tinham todos Não estavam todos E Bob, o Cruzeiro perdeu ontem aí dentro do Mineirão Foi? Perdeu Isso Já já ele vai comentar Seu gesto tinha que devolver Tinha que vir na canela Ouvindo o programa na Via Dutra Voltando de São Paulo para o Rio de Janeiro O casal Reginaldo e Bete com o Marquinho a Daniele A Vó Leda Todo mundo ouvindo o programa Enquanto a bola não rola Na estrada de São Paulo para o Rio de Janeiro Começo ouvindo a Rádio Globo de São Paulo Termino ouvindo a Rádio Globo do Rio Continua tudo na mesma A Rádio Globo falando para todo o Brasil Rádio Globo Fluminense 2 Corinthians 0 ontem Gerson Canhatinha de ouro Um gol do Romário aos 37 Romário Aquele que estava fora do time Você está ouvindo, Bob? Estou, estou Aquele que não jogava há 300 anos Estou ouvindo o gol Estou ouvindo o Paulo Roberto O gol 904 904 Só faltam O Mendes agora a cor dele 10 em 10 Só faltam 96 para o gol 1000 Foi 1000 aí, Mendes Logo fecha a cor É isso não Não vale gol em treino Gol de treino Está valendo Gol de treino Não vale Nem Outro no futebol Ele está valendo Não Mas olha aqui Deixa eu só dizer uma coisa Um gol do Romário e um gol do esquerdinho O gol do esquerdinho foi já no finalzinho No finalzinho 48 do segundo tempo Deixa eu só dizer uma coisa aqui O futebol para o Romário O futebol, esse Campeonato Brasileiro É como se fosse um treino para ele Está certo? Ele se sente à vontade no meio dessas defesas barangas que andam por aí Agora uma perguntinha Ele estava impedido ou não? Não estava não Não? Não Estava impedido, Marília? Eu vi pela TV que estava Não estava impedido Não estava não, José? Mas ele é o maior gênio do óbvio ululante É verdade Olha aqui Todo mundo sabe que quem faz gol ganha Gênio Romário É verdade É gênio É um gênio Eu acho Eu acho gênio A Marília falou que na televisão no tape estava impedido Mas no campo não estava Mas no campo não estava tanto que o gol valeu Você citou o Nelson Rodrigues Fluminense Que dizia que o videotape é burro Exatamente Agora eu Álvaro Também que todo óbvio é o lulante Óbvio o lulante O Álvaro é testemunho O que eu falei para você quando eu cheguei aqui na rádio? Que estava impedido Que estava impedido Agora eu achei impedido mas valeu o gol Exatamente Eu se fosse o árbitro não daria daria o impedimento mas daria o gol Dizia aquele negócio Foi fora da área mas foi pênalti Entendeu? Quantos gols ele tem ou menos? 904 Agora eu vou passar uma borracha nesse aí Como vocês já anularam esse gol eu vou passar uma borracha Mas olha aqui Ele ele na partida é o que eu digo sempre Ele na partida ele é um ele é um gênio Eu concordo porque ele dentro da área ele mal treinado ele não treina o que eu digo sempre ele tem 180 anos gosta da noite mas ele é artilheiro e ele preocupa qualquer defesa Quando ele saiu do jogo o jogo ficou naturalmente muito mais rápido mas sem aquele sem aquela preocupação para a defesa adversária e sem aquele talento de dominar a bola e saber o que fazer com ela Exatamente Então o que acontece o gol foi exatamente isso Com aquele tamaninho dele de cabeça Exatamente Entraram pela meia esquerda ele estava adiante quer dizer atrás do exatamente da linha do zagueiro Aí saiu a bola ele se antecipou ao zagueiro e o zagueiro pensou que ele estivesse atrás dele e ele estava na frente e meteu o gol O goleiro tomou o maior frango o goleiro com 3 metros de altura ele estava adiantado ele estava mais para a pequena área para a risca da pequena área do que para dentro do gol e tomou o gol por cima dele quer dizer um cara grandão toda a vida Então essa essa é a função dita pelo pelo próprio treinador do Fluminense a função do Romário é estar dentro da área aproveitar né as jogadas que ele puder aproveitar e a preocupação constante para a defesa adversária o problema do Fluminense não é o Romário o problema do Fluminense é a defesa do Fluminense que é horrorosa continua falhando em cruzamentos e o meio do campo que tem que trabalhar mais encostado ao ataque e não trabalhar lateralmente mais ou menos parecido com a seleção brasileira quando ela começa a jogar lateralmente que não chega nunca na frente e os dois de frente tem que chegar ao meio do campo para pegar a bola esse foi o problema eu gostei muito da vitória do Fluminense Álvaro Oliveira Filho que comentou o jogo foi justo o resultado Álvaro? Olha Geraldo eu acho que para quem não viu o jogo esse é um placar muito mentiroso e ainda mais por causa desse episódio do Romário o Romário é claro ele fez um gol de raro oportunismo estava realmente em impedimento quando a bola saiu dos pés de esquerdinha mas o zagueiro também ficou olhando para ontem aquela bola era muito mais para o zagueiro do que para o Romário que estava atrás do zagueiro e ele conseguiu se antecipar e soube aproveitar a péssima colocação do Fábio Costa agora foi a única coisa que o Romário fez no jogo vocês vão dizer ah, mas fez o gol tudo bem fez o gol mas dali para frente ele não tocou mais na bola me conta o que fez o jogo no segundo tempo no segundo tempo o Fluminense tomou três contra-ataques em bolas lançadas para o Romário que ele perdeu entendeu? então dizer que a volta do Romário nada disso o Fluminense venceu como vinha vencendo nas últimas rodadas e no segundo tempo o Corinthians passou o tempo inteiro no campo do Fluminense ameaçando e só não chegou ao empate porque os atacantes do Corinthians também são muito ruins o Jô o Gil o Marcelo Ramos o Alessandro qualquer um ali são todos eles muito ruins e aí o Marcelo Ramos perdeu um gol na cara do Fernando Henrique Fernando Henrique andou fazendo algumas defesas importantes e aí aos 39 minutos percebendo que ele já estava prejudicando muito mais o time do que ajudando o Romário pediu para sair e aí o que o Ricardo Gomes fez? ele colocou o Alain compôs ali o meio campo e adiantou o Roja ora, você tendo um jogador que tem um pouquinho de velocidade como tem o Roja e que tem a habilidade que ele tem o Fluminense começou até a opção do contra-ataque no primeiro contra-ataque o Leonardo Moura chutou e o Fábio Costa salvou com o pé no segundo saiu o gol do Fluminense e até ali o Fluminense não tinha conseguido puxar um contra-ataque estava sendo imprensado contra o seu próprio gol ali pelo Fluminense o Roja chegou a jogar de zagueiro o Roja apareceu na área do Fluminense dando bico para a lateral para você ver como é que a situação estava feia então acho que foi um placar primeiro exagerado não houve essa diferença não foi uma diferença tão grande o Fluminense vai ser por dois gols diferentes e depois essa participação do Romário que mostrou o oportunismo o Romário eu repito para mim foi o maior atacante que eu já vi o maior atacante que eu vi jogar era por um tempo certo isso e o tempo passa também para esses monstros sagrados como foi o Romário para ele já passou ontem a participação dele foi nesse lance e nada mais agora você vê tá vendo Bob eu não estou sozinho é verdade agora você vê como é que são as coisas o Adriano não joga nada e faz três gols e é tido como imperador imperador é o Bob vou cobrar Roy não é o imperador do gol mas isso é bobagem da mídia é que nem aqui em São Paulo você pega a mídia todo poderoso timão estará em campo hoje timão recuperado já pensa em Tóquio essas bobagens todas e o torcedor vai acreditando e vai acreditando aí o Corinthians meteu 30 mil pessoas num jogo 20 mil no outro que o torcedor vai acreditando mas na hora de ver o time jogar é essa baba que vocês viram o André no Rio e que foi aqui contra o Internacional de Porto Alegre uma vergonha o time não é de nada o time é ruim demais eu queria que a Marília Ruiz que ameaçou dar um comentáriozinho sobre o ataque do Corinthians segundo ela foi tão ruim quanto o Romário ontem não não foi pior foi pior né bem pior é que o Romário fez um gol né Romário foi 100% de eficiência uma finalização um gol e aí Marília você achou que o time do Corinthians é isso aí que o Paulo Roberto está dizendo muito ruim olha eu não vi todos os jogos do Corinthians nesse campeonato eu vi eu vi o de ontem eu vi contra o Internacional que o Paulo Roberto disse e eu vi contra o Vitória eu vi alguns jogos o time do Corinthians é ruim só não é o pior time do campeonato se jogar do que está jogando vai continuar em 16º 17º etc o problema é que o Corinthians tem uma zaga fraquíssima fraquíssima e o ataque do Corinthians não faz gol há 815 anos da época que o Romário era o melhor jogador do mundo então é complicado o Jô e o Gil ou Alessandro ou Marcelo Ramos ou a Buda ou quem for quem quer que seja eles não acertam um chute no gol então o Corinthians precisa de um atacante o Corinthians tentou um tentou outro acabou trazendo o Alessandro para o lugar do Kleber que queria que joga no México não conseguiu estava tentando o Bueno da seleção do Uruguai agora os caras já pediram 2 milhões de dólares o Corinthians não tem obviamente esse dinheiro o Corinthians não tem atacante diferentemente do São Paulo que o ataque não faz gol mas o time sem Luiz Fabiano tem 31 pontos o Corinthians não tem time para chegar nisso não tem finalizador não tem meio de campo então para ficar em 16º 17º está de bom tamanho a coisa está complicada atualmente o Corinthians é o 17º colocado 21 pontos ganhos está acima da zona do rebaixamento apenas 3 pontos na zona do rebaixamento 4 pontos na zona do rebaixamento estão Paysandu com 17 Guarani Flamengo e Botafogo com 16 sendo que pelos critérios de desempate o Botafogo é o último Flamengo penúltimo o Guarani o antepenúltimo 22º lugar o Corinthians se não me engano é a pior defesa do campeonato eu não tenho certeza mas tinha até os contra 30 o Botafogo tem 31 pois é e o Paysandu 30 Criciúma também 30 contra fatos não há argumentos é são as piores defesas do campeonato o Botafogo 31 Corinthians 30 Paysandu 30 e Criciúma 30 gols você ganhou o gol que o Botafogo levou ontem? o Botafogo ontem perdeu de 1 a 0 para o Coritiba um gol de bicicleta do alemão tenho a certeza que esse alemão não sabe nem andar de bicicleta esse alemão é aqui da Baixada Fluminense ficou revoltado com o alemão ele também acertou um chute no Fábio Costa no jogo lá do Coritiba do Coritiba 2 a 1 que nunca mais na vida vai fazer mas o pior não é isso não Paulo o pior é o cruzamento nesse gol que o Mendes está dizendo que o Botafogo levou ontem três zagueiros e ele atrás dos três zagueiros ele sobe domina no peito e dá uma bicicleta e ninguém encosta nele ele está na altura do do pelo lado esquerdo da da marca de pênalti como é que o cara num cruzamento o cara domina sobe domina no peito desce dá bicicleta e ninguém encosta no cara dentro da área se for fora da área tudo bem mas dentro da área na marca do pênalti é preciso essa defesa estar dormindo muito mas dormindo de 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 pior foi a declaração do próprio alemão depois do jogo dizendo que a hora que ele viu o cruzamento ele sabia que ele ia fazer o gol do jeito que ele fez é a mãe de nada o futebol o Fábio Azevedo já está no estádio nacional de Lima onde acontece daqui a pouco a grande final da Copa América e vai nos dar o primeiro panorama de lá boa tarde Fábio boa tarde Geraldo amigos do Enquanto a Bola Não Rola tudo bem Geraldo tudo bem Fabinho como é que está o clima aí Lima já a expectativa dessa final diante da Argentina Brasil e Argentina o povo peruano não fala de outra coisa as ruas no entorno do estádio nacional já estão fechadas para que não haja nenhum problema já estamos marcando presença aqui na cabine Globo 15, 17 e 19 uma cabine muito ampla da Rádio Globo aqui no estádio nacional já estão sendo testados aqui os últimos detalhes está sendo retocada aqui a pintura do estádio para que 3 da tarde horário local e 5 da tarde horário de Brasília comece a final Brasil e Argentina que tem muita provocação partindo do lado dos argentinos hein Geraldo tipo o que Fábio por exemplo olha o jornal Olé que é um dos maiores esportivos da Argentina fez a seguinte matéria o ato Carlos Amaridia que é paraguaio é casado com uma brasileira tem bom gosto tem bom gosto tem muito bom gosto né Paulo é claro e segundo o jornal argentino se ele se complicar hoje aqui na partida ele não entra em casa quem manda é a mulher olha aí então já estão criando esse clima aqui agora eu vou te dizer uma coisa fala Manolo com referência a esse jornal Olé levar a sério essas manchetes irônicas esses títulos catastróficos que ela publica não é de não é de inteligente entendeu eles vivem os títulos são criados por uma pessoa que ele pensa que tem o superassumo da ironia em termos jornalísticos não é nada disso isso é nada mais que para exacerbar os ânimos dos adversários ocasionais agora tomar a sério não é possível entendeu eu vou a respeito disso eu trouxe aqui uma uma anotação que ele fala assim na sexta-feira publicaram nós não temos medo obviamente do Brasil não te tememos 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 essa é é um como se chama é uma frase de um programa também irônico jornalístico irônico sobre todos os acontecimentos da TV chamada TV registrada que registra na Argentina pois bem já ontem publicasse sim nós temos medo então como é que é uma é ofensiva e a outra não se fala nada não é assim então eu disse assim isso foi quando sabia que a Argentina muda o esquema e retira retira seu goleador Luciano Figueroa para colocar um defesa a mais é uma clara amostra de respeito ou de medo dos dois dos dois então o time brasileiro e sua história joga com Colotina e Aliense a sua famosa linha de três que acaba sendo linha de cinco já que recuam Zanetti e Sorin entendeu então e sendo que Lucho Gonçalves que é o meio campista ele joga o tal número um nessa nova matemática que está se forjando agora no futebol 3-3-1-3 na tua época já é uma nova linha de ônibus são são linhas de ônibus devem ser intermunicipais entendeu porque tem quatro números quatro números intermunicipais agora esse jornal o OLEP é o que você está dizendo Manolo esse jornal o OLEP é mais ou menos como aquele que publicou aqui no Rio uma manchete dizendo o seguinte cachorro fez bala a moça e depois no texto explicava foi comer o cachorro quente e se sentiu mal mas está certo mas está certo mas você tem outra manchete que aquele jornal publicou há muitos anos atrás violada no auditório violada no auditório não é ninguém violou ninguém não é o Sérgio Ricardo que jogou o violão no auditório ao se sentir insultado pela multidão que o vaiava no teatro recorde de São Paulo exatamente naquele campeonato de música popular brasileira festival de música festival de música festival de música campeonato muito bem tem aquele senhor não tinha isso hein quem faz o Parreira de jogar a responsabilidade de jogar toda esse clima para o lado da Argentina de dizer ah nós já viemos aqui já fizemos o que nós tínhamos que fazer a gente fez isso desde o primeiro jogo Bob o Brasil estreou contra o Chile ele falou que a responsabilidade era toda do Chile que o Chile era bom que o Chile era um futebol em ascensão e que o Brasil ia ter grandes dificuldades para jogar quer dizer em todos os jogos da Copa América em todos eles o Parreira jogou a responsabilidade do adversário eu não sei se isso é uma pré-justificativa de ficar um fracasso claro que é ou se é uma coisa mesmo de deixar os adversários com mais vontade ou mais desestruturados ou achando que são melhores ou alguma coisa nesse sentido de qualquer forma no caso específico da Argentina eu acho saudável deixa os argentinos deixa a seleção argentina os técnicos os caras acharem que realmente estão com o time A e que o Brasil está com o time B e aquela coisa toda até porque é o seguinte se o Brasil perder quem perdeu foi o time B se o Brasil vencer eu com o time B da Argentina A então ele faz parte do processo o Parreira deu uma declaração acho que agora na quinta-feira dizendo o seguinte então o Brasil já fez o que tem que fazer a responsabilidade da diretora da Argentina que conversa é essa a responsabilidade da diretora da Argentina o que o Brasil está fazendo lá quais são os jogadores que o Brasil tem o que o Brasil representa no cenário mundial do futebol que história é essa aí é o que tem para fazer é ganhar a Copa América já que foi já que entrou na competição aquilo que a gente já dizia desde o início é um manifestando um desinteresse o tempo todo muito estranho já que está lá não interessa se é a seleção C, D, Z os jogadores vestiram a camisa do Brasil é a seleção principal do Brasil é a seleção profissional do Brasil tem que ganhar tem que jogar para ganhar eu estou de acordo com o Bob quando ele diz isso até porque a seleção B é B de Brasil é ou não é? é verdade mas Bob eu queria te desculpa só uma virgulazinha sabe o que me dá impressão que se fala na Argentina a respeito de todas as opiniões quem é favorito quem não é deixando o favoritismo para o adversário isso é abrir o guarda-chuva num dia de pleno soco com 40 grados de temperatura eu sei que vai chover algum dia vai chover agora precaução não é precaução Bob mas eu eu te trouxe aqui levantei hoje de manhã e a vantagem que o Parreira tem olha nas suas duas etapas como técnico do Brasil Parreira esteve seis vezes à frente da seleção jogando contra a Argentina ou seja a mesma quantidade que Marcelo Bielsa mas Parreira correu colheu melhor resultado ele venceu em duas oportunidades empatou em três e perdeu somente uma Brasil tem sete gols a favor e quatro contra há uma certa superioridade é Parreira leva vantagem Parreira leva vantagem no confronto eu quero dizer um negocinho aqui sobre seleção brasileira rápido se a seleção brasileira é tão é um problema tão tão complexo que no treinamento da seleção brasileira se o time titular perder dá manchete então você imagina num jogo seja amistoso seja de Copa América seja de Copa do Mundo seja lá o que for no treinamento você bota a seleção principal a que vai jogar no domingo na sexta-feira não há pronto a seleção título porque ali não tem titular não tem reserva tem os que os onze que o treinador escolheu exatamente se os times se o time que não vai jogar ganhar a partida quer dizer ganhar o treino que é comum dizia o mestre a gente tem que levantar falar do mestre exatamente até o Manolo levantou eu me levantei porque foi meu particular exatamente e meu também meu mestre então ele dizia treino é treino e jogo é jogo mesmo assim treino de sexta-feira a seleção principal que vai jogar domingo perdeu é a manchete será que vai perder domingo treinou mal porque não sei quem não lançou não sei quem tem que ganhar sempre foi assim por quê? por quê? por quê? nós somos os melhores do mundo acabou acabou tecnicamente nós somos os melhores do mundo porque os nossos jogadores são os principais jogadores da Europa ou não são? é isso muito bem Fabinho então com todos esses ingredientes o clima está quente aí para o jogo né Fabio? e o sentimento não é diferente Heraldo aqui em Lima onde vamos disputar essa final diante dos argentinos o time do Brasil já está escalado com antecipação pela terceira vez consecutiva o Parreira repete uma escalação ao contrário do Bielsa que vem sendo acusado pelos jornais argentinos de além de ser chamado de louco com constância é louco é louco é louco mas não come vidro segundo o Oler ele diz o seguinte o Bielsa está mudando o esquema tático segundo o Parreira pelo respeito que tem ao futebol brasileiro apesar da imprensa argentina não estar entendendo assim porque goleou a Colômbia porque não vai com o mesmo time para cima do Brasil só que a Colômbia é a Colômbia e o Brasil é o Brasil semelhança apenas na cor da camisa né Heraldo? é isso aí está certo Fabinho a gente volta com você daqui a pouquinho aqui no Enquanto a bola não rola até já o amarelo é diferente o amarelo é diferente o deles é mais amarelo o ovo tem uma vontade aí de dar um toco e um troco também por causa do jogo das eliminatórias quer dizer está atravessada aquela garganta uma hora um minuto é o Enquanto a Bola Não Rola pela Rádio Globo Brasil um Brasil de audiência Enquanto a Bola Não Rola Enquanto a Bola Não Rola quem joga a bola não quer bola Enquanto a Bola Não Rola Rádio Globo sempre ao seu lado Mundial de Fórmula 1 Rádio Globo está todo mundo ligado oferecimento concessionárias Fiat aproveite nossas excelentes condições e compre um carro que só dá alegria compre um Fiat e Virilon dá mais energia e mais disposição Virilon qualidade Luper Plástico São Luís o melhor preço em plásticos produtos descartáveis e materiais para sorvete embalagens para alimentos caixas e placas de isopor preços especiais para revendedores da capital e interior Plástico São Luís Avenida Guaxinuba no mercado central Atenção revendedoras da capital e do interior Dê uma passadinha na Camelô Bijuterias Limitada Lá você vai encontrar completo sortimento de bijuterias Vendemos à vista ou no cartão pelo menor preço da praça Camelô Bijuterias Limitada localizada na rua de Santana 262B Centro Fone para contato 222-5435 Camelô Bijuterias Limitada Atenção revendedores da capital e interior Dê uma passadinha na Linda Variedades Lá você vai encontrar artigos para videogames Brinquedos Portas CDs Adesivos Bonés Carteiras E variedades em geral Vendemos no atacado e varejo Aceitamos todos os cartões de crédito Linda Variedades Localizada na rua 7 de setembro 716 no centro Fone 221-7774 Venha para a Associação do Pessoal da Caixa E seja sócio do melhor clube de lazer e esporte de São Luís A Associação do Pessoal da Caixa oferece várias opções ao associado Chalés, futebol de campo, futebol de salão, sauna, academia completa, xadrez e tênis de mesa E se você gosta de música ao vivo, a Associação do Pessoal da Caixa é a melhor dica Venha curtir o melhor do chorinho no Clube do Choro toda quinta-feira e o melhor da serenata em sextas Associação do Pessoal da Caixa Ligue agora 248-1576 É fácil achar uma Big Ben A maior rede de drogarias do Norte e Nordeste tem seis endereços em São Luís para melhor servi-lo Na Big Ben, além de você encontrar preço baixo A maior variedade de medicamentos e perfumaria de qualidade você tem como pagar em todos os cartões de crédito Inclusive os cartões Crab Shop e Ben Card Muito mais facilidade na compra de seus produtos Visite uma de nossas lojas e descubra as vantagens de utilizar os cartões Crab Shop e Ben Card Big Ben, incomparável como você Enquanto a bola não rola Uma hora e sete minutos, um Enquanto a Bola não rola E a sua participação pelo nosso e-mail, nosso endereço eletrônico Bola, arroba, radioglobo.com.br Olá integrantes do Enquanto a Bola não rola Saúda aqui a Cláudia Brito Cláudia é de onde? Deixa eu ver se ela coloca aqui a assinatura Ela é de Curitiba e é São Paulina Não perco um programa, sou fanática por futebol E gostaria de saber do Gerson, nosso canhotinha de ouro Se ele não acha que falta vibração ao técnico Parreira durante os jogos Chego a ficar nervosa, diz ela aqui no e-mail Com a atitude do técnico quando saem os gols do Brasil Aproveito para mandar um abraço ao Álvaro Pois gosto muito de sua postura Sempre coerentes em suas análises O que você diz para a Cláudia, o Gerson? Cláudia, você tem toda a razão Eu estava assistindo Quer dizer, eu estava trabalhando nesse último jogo E quando os gols saiam O Parreira vibrava assim Levantava os braços, fazia assim Não é aquela, por exemplo, aquela vibração Que tem o Zagalo, por exemplo Que tem, naturalmente, os jogadores E alguns membros da comissão técnica Mas sabe o que acontece? Cada um tem uma maneira De se expressar De festejar Cada um tem uma maneira de festejar Cada um tem uma maneira De ver a coisa Então, e o Parreira Por esse lado Eu acho o Parreira um pouco mais Frio e calculista Do que os outros membros Da comissão técnica A contrabalançar Exatamente, você vê uma coisa Você vê Qualquer jogador dessa seleção que está aí Fazendo um gol É uma vibração geral Você já viu o Alex fazendo um gol? Como é que ele faz? Ele sai assim de cabeça abaixo É, balançando a cabeça Tanto nos clubes A mesma coisa Quer dizer, cada um tem uma reação Tá certo? Até que ontem o Parreira Foi um pouco mais É, um pouquinho a coisa mais Inclamado para dizer Que o Brasil é muito melhor Que a Argentina São cinco títulos contra dois E que isso não tem discussão Até que ele deu uma animada no jogo É, né, Mariana? Ele ontem saiu um pouquinho do normal Saiu um pouquinho do normal Eu acho que a gente tem que ver o seguinte O que adianta o técnico Ficar ali do lado do campo Esperneando Bacando o braço É, também congora É, só joga a torcida Contra os jogadores, entendeu? Eu vejo alguns técnicos que ficam Pulando, arrancando os cabelos Isso não adianta nada Prefiro bem mais esse estilo do Parreira E de alguns outros técnicos do futebol O Renato Correia De Copacabana, Rio de Janeiro Lembra que mais uma vitória do Fluminense Contra o Corinthians Sequência de três vitórias dentro de casa Antes, um a zero no São Caetano E um a zero no Santos Ele é tricolor Tá satisfeito Mas fica bolado Porque no jogo seguinte O Fluminense vai e toma de quatro do Goiás Dois a um do Juventude Quatro a um do Atlético Paranaense Esse aí é dos meus Ele não tá entendendo O que que tá acontecendo com o time Meras participações Apenas não condizem com a grandeza do clube Nem da sua torcida Tá errado? Pergunta aí, Eduardo Certíssimo Mas falta personalidade O time do Fluminense O Fluminense quando joga aqui no Rio de Janeiro É um time E quando sai pra jogar fora É outro completamente diferente É uma equipe covarde Que fica acuada no seu campo Que muitas vezes Passa uma partida inteira Sem dar um chute a gol Então o que o Fluminense precisa É mostrar fora do Rio A mesma personalidade que mostra aqui Ontem jogou mal? Jogou mal Mas mostrou pelo menos De disposição Determinação O que não mostra Quando tá jogando fora do Rio O Benedito Bispo Que é de Vila Brasil Itaquera São Paulo Diz aqui Ele tocou poucas vezes na bola Numa delas Marcou um dos gols O primeiro Na vitória do Fluminense 2x0 Parece que o baixinho Romário Será enquanto estiver em campo Uma maldição para o Corinthians Tendo marcado 18 gols Contra o alvinegro do Parque São Jorge Em 20 jogos Em 20 jogos? É Acrescenta aí a Marília Ruiz Pergunta à mesa Aqui o Benedito Até quando o técnico Tite Vai insistir com o Waldson na zaga Que cutuvelada covarde Ele deu ontem no Roger Não fui eu que mandei esse e-mail Não foi você não né Marília Não Foi o Benedito Bispo E aí Paulo Roberto Hein Paulo Paulo foi na carrocinha Ele foi na carrocinha Ele já fica de folga pra caramba Então responde você pra mim Marília Ruiz Até quando Pergunta aqui o Benedito Bispo Tite vai insistir com o Waldson na zaga Eu vou fazer uma outra pergunta Eu gostaria de saber até quando O Tite vai insistir com os três zagueiros Que são É um esquema absolutamente Que não tá dando certo no Corinthians O fato de tomar menos gol do que tava tomando antes É o famoso obrigado por nada Perder de quatro Perder de dois é perder Eu sei que ele insiste em falar Que o time precisa ter um pouco mais de segurança O time tava muito instável Na zona de rebaixamento Ele precisava dar uma segurança Mas eu já assisti Acho que quatro jogos seguidos do Corinthians E o Corinthians só não ganhou do Vitória na Bahia Porque ele insistiu com os três zagueiros Porque ele estava com um jogador a mais Jogando melhor E ele trocou o time E manteve os três zagueiros Ainda se fossem três zagueiros Espetaculares Um esquema fantástico Mas não é o caso Acho que o Corinthians podia jogar com dois zagueiros Talvez um volante a mais no meio de campo Mas o Waldson realmente é É de doer Tá feia a coisa E ontem E ontem Vamos dizer assim Quem falhou no gol do Romário Nem foi o Waldson Foi o Betão Mas Que é um que eu acho melhor que o Waldson Mas o Waldson realmente tem Tem desagradado demais Assim Ele fez uma ou duas boas partidas Mas A torcida pega no pé A imprensa aqui de São Paulo Realmente pega muito no pé dele também Porque não tá jogando Nada Não adianta você aumentar o número de zagueiros Se todos eles são ruins Você tá só colocando mais um jogador ruim no time Então não tá melhorando em nada Não tá dando mais segurança em nada Não, exatamente Eu acho assim Ele pegou o time Numa situação dramática Tinha perdido de quatro Para um rival com o Palmeiras De cinco Para o Atlético Paranaense De quatro Para o Grêmio Ele quis dar uma sustentação Ali para o Fábio Costa Que tinha tido problemas com a torcida E tal Então vamos ter um time um pouquinho mais Fechado Jogar como um time pequeno Mas acontece que o time tá perdendo Não é que Ah, estavam cinco jogos invictos Mas ah Empatar em casa Zero a zero Para o Internacional Não é um bom resultado Num campeonato de pontos corridos Não sei Não sou favorável a esse tipo de futebol Melhor empatar de zero a zero Do que tentar fazer um a zero Porque tentar fazer um a zero É Nesse Você tem toda razão Nesse campeonato de pontos corridos Empatar o jogo É perder dois pontos Não é ganhar um Que Tá tocando Tá tocando A musiquinha A cobrar A cobrar É o Paulo Roberto ligando a cobrar É Acho que é o Paulo Roberto ligando A ligação dele saiu Eu não sei onde é que ele foi A carrocinha que ele foi Vai ver que não tem telefone lá na carrocinha Então tá que nem o telefone do Guarania Olha aqui Temos uma notícia É Telefone do Guarania também Também Temos uma notícia aqui do Antônio Carlos Duarte Fala Duarte Bom dia Boa tarde Boa tarde Geraldo Boa tarde Os ouvintes Por enquanto a bola não rola Exatamente Aqui nos Laranjeiros Terminou a pouco A festividade Dos 102 anos De aniversário do Fluminense O presidente David Fischel Aqui muito rapidamente Confirmando a venda Do zagueiro Rodolfo Para o Dinamo de Kiev Da Ucrânia É isso presidente Boa tarde Na realidade O jogador É que se desligou Ele pagou a causa penal E foi para o Dinamo de Kiev Que era o clube Que eles tinham proposto O Fluminense recebe Aproximadamente 2 milhões de dólares Por essa negociação É O Fluminense já recebeu Esse valor Recebeu O próprio Rodolfo Ok O presidente David Fischel Aqui ao vivo E um detalhe A partir de agora Geraldo O Fluminense está negociando Com um jogador Brasileiro Um zagueiro Que atua no exterior Há aproximadamente Dois anos E poderá ser anunciado Nas próximas horas Como novo repouso Do Fluminense Portanto a notícia De momento é essa O Fluminense negociou Rodolfo Com o futebol A Ucrania Assim como a Rádio Globo Já vem antecipando Há cerca de 15 dias Geraldo Ganhou 2 milhões de dólares Isso 2 milhões de dólares Exatamente Para liberar o jogador Exatamente Pagou a multa Aquela multa que existia Da rescisão contratual Pagou Para liberar Então ele foi jogar No Dinamo de Guerra Obrigado pela informação Antônio Carlos Duarte Lá na festividade Do Fluminense 102 anos completando Isso Ainda bem Ainda bem Que esse zagueiro Que o Duarte Está falando aí Está jogando Só dois anos Na Europa Porque aí O tricolor Se livra De Lúcio De Roque Júnior De Qual é o outro? Desce os varangas Pode ser o Bordom Pode ser o Luizão Fábio Bilica Não pode ser o Capone É Pode ser o Luizão Eu vou te contar Nossa, quanto está limpo Ô Paulo Ô Paulo Paga a ligação Ah, não fui eu não Isso não é coisa minha não É boicote mesmo Mas tudo bem Vamos em frente Vamos tocar esse barco aí Acontece, acontece É Olha aqui O e-mail do Mauro Não, não é Mauro não Como é o nome? Cadê? Ah, o Dunga Está aqui O cara O nosso ouvinte Ricardo Aru Não sei se a pronúncia é essa exatamente É com H no início O Haruo Ele é do Jabaquara São Paulo, capital E diz aqui Ficou indignado Na última quinta-feira Ao assistir o programa Arena E o Porta TV E ver o Dunga falando Tanta bobagem Segundo o Dunga Diz aqui o nosso ouvinte Nosso internauta Ricardo Jogadores como Platini Kroife Puskas E Zico Nada significaram Para a história do futebol mundial E disse mais É, não significava Não disse isso Não, ele não disse isso Você viu o programa, Bob? Não, ele não pode ter dito isso Não, é que eles não ganharam O ouvinte entendeu Campeonato mundial Disse mais O Zico só Deixa eu acabar de ler então Em meio dele aqui O Zico só teve importância Aqui no Brasil E na história do Flamengo Nesse momento Kleber Machado Apresentador Disse Você está sendo injusto Até hoje existem faixas Em homenagem ao Galinho Nos jogos da Udinese E o Dunga retrucou Mas não ganhou uma Copa do Mundo Para esse volante Os grandes jogadores Que entraram para a história do futebol Foram somente aqueles Que fazem parte Das 17 Copas do Mundo conquistadas E vai embora por aí Só faltou o capitão do Tetra Diz aí aqui encerrando Dizer no programa Que foi mais jogador Do que Didi, Clodoaldo e Gerson Isso aqui já é um comentário do Ricardo Agora eu ouvi o programa Eu ouvi e ouvi Viu? E a intenção do Dunga Foi dizer apenas o seguinte Que esses jogadores Que ele citou Eram todos os grandes jogadores Mas que nunca foram campeões do mundo Foi? O Fontana foi campeão do mundo Falei aqui Ronaldão zagueiro Paulo Sérgio Paulo Sérgio É campeão do mundo Ser campeão do mundo Não é tudo na vida Não, você sabe Sabe o que O que que acontece E ainda não O Zico É É Foi Ídolo No Japão No Japão E é Ídolo no Japão Ele foi como jogador E é como treinador Foi ele praticamente Quem começou O futebol O futebol lá no Japão Com aquela técnica Apuradíssima dele Mas sabe o que que acontece É que É um negócio Isso sempre aconteceu no Brasil Sempre vai acontecer Mas o Gerson O internauta Entendeu mal O Mendes esclareceu O que que o Dunga O Paulo Eu não sei se ele entendeu mal Eu não vi o programa Mas o Mendes esclareceu Mas eu li uma entrevista Do Dunga No jornal Em que ele falava A coisa mais ou menos Nesse tom É verdade Como se a geração de 94 Fosse melhor Que aquela geração de 82 É isso aí Porque a geração de 82 Perdeu a Copa do Mundo E de 94 ganhou É isso Mas o Romário Fala isso também O Romário fala isso também Pode até falar Só que o Romário Foi muito mais jogador Do que foi o Dunga E o Dunga Não tem nenhuma autoridade Para dizer que o Zico Não foi um vencedor Para dizer que o Falcão Não foi um vencedor É Foram jogadores Muito melhores que o Dunga Muito melhores do que ele O Dunga tem Tem muito Ele guarda um rancor Tremendo Daquela Copa de 90 Exato Quando a geração Fracassou O time fracassou O Brasil fez uma Copa Horrível Os empresários Frequentavam a concentração Tanto é que levaram O próprio técnico Depois da Copa Para dirigir um time da Turquia Que era o Lazzarone Enfim O Dunga traz em si Um rancor muito grande Daquela Copa de 90 Daquelas críticas E o resto dos 180 milhões De brasileiros Pois é A chamada geração Dunga E ele Cada vez que pode Ele Era Dunga Era Dunga E onde está ali Diga lá Pois não Manolo Desculpa Foram essas manhãs Que nós passávamos lá em Asti Está lembrado? Lembro Asti Lá na Itália Nós Jornalistas O senhor Eu não sou jornalista Empresários Era um empresário Está lembrado como era? Era Uma coisa também Que nós esquecemos De dizer na mesa O ressurgimento Do futebol Japonês Se deve indudablemente A Zico Não é? A sua maestria Mas ele foi Foi um excepcional jogador Um exímio Um exímio Ser humano Antes de ser um jogador Não somente aqui Como na Itália também Platini Foi artilheiro No ano que ele jogou Na Udinese Porque ele jogou Acho que o Platini Disputou seis partidas A mais do que o Zico O Zico não disputou Essas seis partidas Em função de uma lesão Que ele teve E o time do Platini Era 300 milhões de vezes O time do Platini Era um somato Mais forte do que Jogava nos 200 Foi campeão Dos campeões lá E ele jogava na Udinese Agora deixa eu Deixa eu só Colocar uma coisinha Aqui Isso é próprio Do Brasil Próprio brasileiro Esquecer Sempre O que passou É um negócio Da memória Muito bem É Esse Os campeonatos Né 62 Tá certo 1962 Todo mundo De 62 Era a maioria Que vinha de 58 Tem que agradecer 58 E assim Sucessivamente Essa Essa Esse campeonato do mundo É Eles dizem assim Esses que Disputaram o campeonato O tetra campeonato Que Vamos esquecer a copa Eles falam isso Vamos esquecer a copa de 70 O que vale O que vale é o de agora E não é assim que funciona Tá certo Por que Não seriam tetra Se não houver Se não houver Se o tri E nós não seríamos tri Se não tivesse o bi E o bi Eu vou mais longe Para trás Vou mais longe Quando o Brasil Se classificou Na eliminatória Com o Peru Para ir a copa de 58 Você sabe quem é que fez o golo de empate Lá no Peru? Foi o índio Um centroavante Que jogava no Flamengo Esse também Não ganhou o título de campeão do mundo Porque depois não foi Para a Suécia Mas foi ele Um dos que classificaram Porque o outro foi o Didi Com a folha seca dele Aqui no Maracanã Agora o problema todo É que Você disse certo Parece Parece que E eles dizem isso também Que os de 70 Não queriam Que eles fossem Campeões Tá certo? Para continuar Aquela 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 festa toda Para 70 Então Você vê Antes de nós entrarmos aí Estava Estava um programa no ar Dizendo isso De que Alguns de 70 Torceram contra Ao campeonato deles Vê se Vê se alguém de 70 É imbecil Tá certo? A esse ponto Quer dizer Nós Primeiro Eu estou me colocando Como de 70 naturalmente E eu não disse isso Não seria imbecil Pois é Aí Para nós Para nós Quanto mais campeonatos Melhor Agora A nossa época Passou Então Eles não admitem isso E um outro detalhe Importante É No caso do Dunga De 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 Da habilidade Ele não tinha habilidade Nenhuma Ele era Voluntarioso Ele era brigador Tá certo? Agora É Ele era Reserva nessa seleção Luiz Henrique Jogava de um lado E o Raí do outro Luiz Henrique Começou a jogar mal Lá em Teresópolis Aí Tiraram o Luiz Henrique Tá certo? E colocaram o Dunga Eu perguntei Senhor Não estou entendendo Eu não estou entendendo Por que que você tira Um técnico Do meio do campo E bota um Para brigar Aqui no meio do campo? Aí a resposta Foi a seguinte Pelo menos Nós não vamos tomar gol Nós vamos fechar aqui Agora Diz uma coisa Aqui para mim Eu discuto o jogador Tecnicamente E não tenho nada Contra a pessoa Naturalmente Estou discutindo Tecnicamente Diz aqui para mim Uma coisa Se o Dunga Não fosse capitão Da seleção brasileira Ele ia passar Na Copa do Mundo Como coadjuvante Como tantos outros Alguém está lembrado Aqui de Mazinho? Mazinho estava nesse Meio do campo aí Tá certo? No lugar do Raí Exatamente No primeiro jogo Exato Então São jogadores Que passam Tá certo? E não adianta Falar, falar, falar Porque não fica Porque não tinha Nada para ficar Ele foi um bom jogador Foi um bom jogador De meio do campo Só Mais nada Mais nada E não tem o direito De falar essas coisas Não Não tem o direito De falar essas coisas E principalmente E principalmente Essas seleções Anteriores A seleção dele E depois da seleção dele Que não valem nada Vale em si Vale em si Claro que vale Marília Ruiz Comentarista da Rede TV Quer dizer Fala Marília Pois não Manolo Deixa Marília concluir Só que para concluir E concordar com o que o Gerson está dizendo Todos esses testemunhais Que foram ditos essa semana Pelo aniversário de 10 anos do Tetra A impressão que dá Quando a gente ouve Eu não vi essa entrevista Que o Dunga deu A Sport TV Mas eu ouvi outros depoimentos Que foram dados Para várias TVs E rádios E televisão E jornais Por causa do aniversário do Tetra A impressão que dá É que ele estava jogando Contra todo mundo Que ele jogava Contra a opinião pública Que o Brasil Estava torcendo contra ele Não era isso O fato de todo mundo Estar decepcionado Com a condição em 90 É absolutamente natural Porque foi um fracasso estrondoso A Copa de 90 Quantos jogadores de 66 Foram campeões de 70 Pois é Eu gostaria de saber O que tem para falar Sobre a Copa de 98 também A Copa de 90 Não só a Copa de 90 Ele não jogou só uma Copa do Mundo Mas ele parece que ganhou A Copa do Mundo em 94 E isso é a resposta Para todas as críticas Que se faz em relação a ele Não é Ele não ganhou a Copa sozinho Muito bem colocado Mas se ele é a Copa de 1970 Eu tenho a opinião De dois amigos Abalizadíssimos Um foi para mim O meu paradigma No jornalismo portivo Que foi o João Dordizone Que trabalhou longuíssimos anos Na revista O Gráfico Depois passou para a revista Gole E a outra do César Menotti Que foi assistir a Copa De 1970 Para ver O que que podia se aprender Ele falava Dizem que O Brasil não apresentou Uma seleção não Apresentou uma máquina De triturar adversários Em 70 Em 1970 E para ele E são os dois Unânime Foi a maior seleção Que o mundo Pode ver Em todas essas Copas do Mundo Disputadas até há dois anos atrás Eu acho que A grande mágoa Eu acho que a grande mágoa Da equipe de 90 É que Não importa o fato De terem vencido Venceram Ótimo Fomos Tetra Ayrton Senna Deram o título Para Ayrton Senna Aquela história toda Avião cheio de Moamba Aquela história toda Muito bem Ótimo Mas isso não apaga O fato De que a seleção De 1970 Jogava um futebol Muito melhor De se ver Muito mais qualificado Muito mais bonito Venceu com muito mais facilidade Porque era muito melhor E as outras A própria seleção De 82 Que não venceu Mas que tinha um futebol Muito mais bonito Muito mais empolgante Muito mais Memorável Do que foi A seleção de 1990 Então eu acho que A grande mágoa Dessa geração É que tem sempre Uma vírgula Depois do comentário A seleção de 94 Venceu Mas Não jogou tão bem Quanto a de 70 Mas Não jogou tão bem Como Por exemplo A que não venceu A de 82 Agora olha aqui O Heraldo Matosha Você é rancor do Duna É só isso É É só É só para É só para encerrar É só para encerrar O assunto É E eles dizem o seguinte Que Os do passado Não jogariam hoje É Eles dizem isso Os do passado Os do passado Não jogariam hoje Pois é Mas Sabe por que? Porque eles botam hoje 80% de condição física E 20% de técnica E antes Era 80% de técnica E 20% de física Agora Não jogariam Os do passado Não jogariam hoje É só pegar A galera Toda do passado Tá certo? Tecnicamente falando E botar hoje Com o preparo físico De hoje Pois é Porque a tecnologia Antigamente A gente tirava sangue Eu estava falando ainda há pouco Aqui para o Manolo e para o Mendes Meio litro É Tirava sangue aqui Pá Antigamente era para saber Se você tinha sífilis Tinha alguma Alguma infecção E o caramba Hoje 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 é DNA DNA Tá certo? Então o que que acontece? Você A tecnologia Em cima do preparo físico Foi Uma coisa estrondosa Né? Medicina e tudo mais Agora Naquela época Não era assim Naquela época Não era assim Então o que acontece? Você pega aquela Técnica toda De antigamente Os jogadores E bota hoje Com esse preparo de hoje Com esses exames que tem hoje Sabe o que que esses caras Iam fazer? Carregar Agora Eu vou ser Eu vou ser Como eles Eles não iam carregar A O material Sujo de treino Da gente Entendeu? Gerson Canhotinha de ouro Gerson O Dunga tá te ligando aí Porque preparo físico Qualquer cabeça de bagre É Pode ser trabalhado E pode ter um Excelente preparo físico Agora talento é uma outra conversa No Corinthians O melhor Os melhores exames Desse ano De preparação física Eram do Rincón Do Rincón Né Marília Agora Há um detalhe Desculpa Estou com o Brito Ah o Brito Tá ligando pro Gerson Sobre o Progresso da medicina Nós não podemos Sem ir muito longe Na Copa de 1994 O Franco Marese Disputou o primeiro jogo Sofreu uma operação De menisco E jogou a finalíssima Contra o Brasil Nós não devemos esquecer isso Olha a medicina É verdade Então O que Há 30 anos atrás Melhor dizendo 40 anos atrás Tiraram o menisco Era uma operação De altíssimo risco Eu fiquei um mês Eu fiquei um mês Pra me recuperar Hoje Ficou pouco Isso Hoje são uns que ficaram Seus meses Hoje são dois furinhos Hoje são dois furinhos Numa tela 10 minutos Você vai embora E o detalhe Que era mais comprometedor Essa tirada de sangue Daquela época Ali os caras já descobriu Se o cara era do brego Ou não É Também É verdade É verdade Ou se você Estaria pronto Para o brego Olha aqui Para terminar esse tema aqui Aliás Muito bem suscitado Agradeço aqui ao ouvinte Ricardo Haru O lado do Jabaquara São Paulo Capital Que levantou a questão E levantou um tema polêmico O Brito está na linha Ele ligou para o Gerson Ouviu o comentário aqui E ligou para o Gerson E agora o nosso Aelo Já colocou o Brito na linha Boa tarde, Brito Boa tarde Para mim o motivo de satisfação É que eu sempre ouço O programa de vocês Já no domingo Então Aí você ligou E o Gerson Eu quero aqui Mandar um beijão carinhoso Não só para o Gerson Para todos vocês Que dizem que o homem Não manda beijo para o outro Toma sim Manda sim Obrigado, Brito E também para a amareleira Para a esposa dele Com a pessoa fora de série Valeu, Brito Para você e seu também um beijo Graças a Deus Nós não jogamos no mesmo time Mas jogamos numa seleção Entendendo? Juntos Então eu tenho um carinho Muito grande pelo Gerson As maiores glórias de vocês Foram conquistadas pela seleção E pelo Botafogo Até nisso Vocês têm coisa em comum Eu tive o prazer De conhecer a família do Gerson Entendendo? E é uma família muito legal E ouço sempre o programa de vocês A Globo Aquele negócio Me perdoa as outras emissoras Mas a Globo realmente é mais ouvida E o público Como eu sou hoje Faço parte do público torcedor Estou sempre ligadinho na Globo Tá bom, Brito Parabéns pelo que você fez de futebol E agradecer pela parte que me toca Do rapaz ter dito Que a seleção de 70 foi melhor Muita gente não gosta Mas infelizmente Nós participamos de uma geração Sem querer desfazer da de hoje Que também tem excelentes jogadores Mas nós participamos de uma geração De mais consciência É assim O que eu sempre falo Que eu aqui na ilha mesmo Todo lugar que eu vou Todo mundo me pergunta as coisas Nós tínhamos uma coisa Um pouco mais do que o pessoal de hoje Eu acho que eles têm que ter mais um pouco Amor à camisa Hoje é amor ao dinheiro Ao contrato Olha só Deixa eu explicar bem Rapidinho Então nós Olha só Nós fazíamos O que nós gostávamos Era jogar futebol E ainda era pago para jogar Então a gente fazia com mais carinho Então eu acho que falta muito Em alguns rapazes de hoje Eu falo rapazes que Eles têm idade para ser meu filho Entendeu? Então falta isso Um pouco mais de amor Por isso que a gente fala assim O Uruguai O Paraguai A Argentina Eles têm um Quando eles disputam uma partida valendo Eles têm uma coisa que Muitos jogadores nossos não têm A gente tem que ter vontade E se a gente tiver vontade Como o Gerson falou ainda agora Que nós somos melhores do mundo Somos realmente agora Se a gente botar mais um pouco de vontade É isso que a gente me irrita A gente ficar vendo O Brito em 70 foi eleito Foi apontado o melhor preparo físico da Copa do Mundo Você imagina o Brito Com a preparação física de hoje em geral? O de o Mendes Você sabe qual é o nome próprio dele? É Hércules Hércules Brito Rua E um beijo carinho Está aí para o senhor Luiz Mendes O senhor Mendes Eu tenho certeza que ele está se recuperando A gente se vê nos encontros e nos encontros Isso aí Nós temos ido de palestra E o senhor Mendes Eu já falei Sem querer Menosprezar ninguém Por a idade que ele tem 80 anos O senhor Mendes é o Papa Do comentarismo Isso aí Ele fala de sério É uma pessoa muito boa Não malha ninguém Entendeu? Não critica ninguém E um beijo carinho Para todos vocês Muito obrigado E ter me dado essa oportunidade Valeu Brito Valeu Brito Um beijo para você E eu também para a Maria Helena Para todos vocês Obrigado Valeu Brito E também um beijo para você E para todos da sua família Paulo Roberto Viu o Paulo? É o Brito O Brito não gosta que malha Mas ele malhava bem também É O Brito A que joga hoje está melhorando Não é Gerson? É verdade Lá na Copa do Mundo Lá na Copa do Mundo Foi pego Um jogador de cada lugar Isso que você falou Do físico dele E meter um monte de fios nele Uma máquina E subindo e descendo Uma escada Para saber Daquelas histórias todas Não tinha esteira Naquela Não tinha nada disso Era arquibancada mesmo Era arquibancada Sobe arquibancada Cheio de fio No cimento Ele quase Nós estávamos vendo O teste É melhor mandar ele parar Que ele vai explodir a máquina E outra coisa E o teste de Cooper Foi colocado aqui Nesse ano 70 O Claudio Coutinho Foi aos Estados Unidos Com o Dr. Cooper Para saber como é que era Aquela história Porque o teste de Cooper Era feito em astronautas Para astronautas Então o que acontece? O Coutinho foi lá Filmou aquela história toda E trouxe para cá Então a gente tinha que ter Um preparo Para depois fazer o teste Está certo? O Brito superou tudo isso O Brito se deixasse Ele corria 30 anos Em volta Aqui no 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 Sede Barros O treinamento foi ali No Maracanã Eu por exemplo Como era um físico Perfeito Eu corri com os goleiros Agora Everaldo Brito Marco Não Zé do Milho Disseu Lopes Zé do Milho Piazza Esses caras Eles iam na frente E A gente saia Três dias depois E ainda chegava na frente Quer dizer Então o que acontece? O O físico naquela época Era isso Quer dizer Era simples Mas nós Fisicamente Fomos considerados Os melhores lá Principalmente O O O O Brito Então o que acontece? Daquela época Para cá Mudou muito Mudou muito Mudou Mudou tudo Tudo Então principalmente Eu não vou nem dizer Taticamente Eu não vou nem dizer Taticamente Tecnicamente Nós continuamos Quase Quase Em cima Porque continuamos Bons Tecnicamente Agora A parte A parte médica A parte física Isso 400 anos na frente Sem problema Uma hora 38 minutos Você está curtindo Enquanto a bola não rola Hoje vamos até 3 da tarde Depois tem o futebol show Com Brasil e Argentina Pela Globo Um Brasil de audiência Enquanto a bola não rola Eu sou a Débora Seco E eu queria avisar Que a Vivo Está com uma promoção Muito legal Você dá um vivo Para quem você ama E vocês dois Se falam de vivo Para vivo Pagando só um centavo Um minuto Durante um ano Peraí Um ano Inteirinho Com o mesmo namorado Não é exagero não Tudo bem Namorado Duas semanas Três Tá bom Um mês Vai Mas um ano Quem namora um ano Promoção Te quero muito Da Vivo Compre os melhores celulares A partir de 149 reais Parcelados em até 10 vezes Sem juros Consulte o regulamento Vivo É você em primeiro lugar Gostou do jogo Não, não gostei Não gostou do jogo Não, achei que São dois times Muito parecidos Inclusive Dois times que Sofrem muito Com a falta De criação No meio campo Sofrem muito Com a fragilidade Da zaga Não tem Bons definidores Quer dizer Nas poucas oportunidades Em que as bolas chegam Os caras tem Uma incompetência Absurda Para finalizar E se não fosse O fato do Atlético Já ter contratado Um treinador Que deve estar Se arrependendo Uma hora dessa Mas enfim O Atlético Contratou o Jair Pisset Já chegou aqui Pensando assim Pô, se foi isso aí Eu estou indo embora E não ganhou ainda, né? É, não ganhou Mas na verdade A rigor Ele assumiu O time só ontem E aliás Ele nem pode ficar No campo Porque está suspenso Se eu não me engano 15 dias O Atlético Contratou um técnico Que não pode dirigir O time no campo É, melhor não falar Sobre isso agora Porque tem umas coisas Que não dá para entender É difícil de entender Precisava resolver mesmo O Bom Amigo Deixou uma lambança No Atlético Um time completamente Desarticulado Com uma 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 A parte emocional Completamente destruída É um time Sem autoestima O Atlético Hoje Parece mulher de malandro Apanha E quando não gosta Pelo menos se conforma Tá certo? Então é uma É uma coisa muito ruim O Bom Amigo O time é muito ruim O time é muito ruim Agora Ele teve participação direta Na composição desse elenco Foi ele que escolheu Não vai me dizer Que os caras também Foram sair contratando Sem falar com ele Afinal de contas Ele era o treinador do time Ou não? Não é verdade? O Amigo ano passado Estava no Coritiba No Coritiba Coritiba Ele não conseguiu Ter nenhum padrão Né? Nenhum padrão E quando viu Que não ia dar também Resolveu Caçar rumo Agora O Jair Pissena Ainda não teve tempo Pra começar a trabalhar E essa é a única diferença Entre o Flamengo E o Atlético Nesse momento Né? Porque o Flamengo Tá aí procurando O seu treinador Tá aí procurando O seu rumo também Eu achei um jogo Muito ruim Muito Com a De péssima qualidade técnica Ô Ô Ô Ô Ô Gerson Eu queria analisar A seguinte questão O Bom Amigo Fez um grande trabalho Ano passado No Coritiba Foi Cantado daqui Dali Coritiba Chegou acho que Em quarto lugar No campeonato Presidência do ano passado Ou quinto E o Bom Amigo Teve tudo a ver Com aquela campanha Foi responsabilizado Pela boa campanha Arrumou um time Sem estrelas Jogou o time Colocou o time Na taça Libertadores da América Aí os grandes times Começaram a cobiçar O treinador Que fez um bom trabalho Numa equipe Sem expressão De time Não é um clube Não Por favor Daqui a pouco Os paralenses me ligam É o Curitiba Não tem expressão O time não tinha expressão O time do Curitiba E o Bom Amigo Arrumou aquele time Fez a equipe Fazer um grande campeonato Aí o Atlético Vai e contrata O Atlético Não pode ter hoje Um time pior Do que tinha o Curitiba Ou tem No ano passado Tem Você acha que tem Eu também acho Um time que tem O Curitiba foi bem No campeonato brasileiro No ano passado Então Um time que tem Zé Luiz Que tem Quirino Que tem Wagner Que tem Márcio e Michirica Que tem o Walker Que teve Os outros aí Nem já foram embora Deixa pra lá Quer dizer Não tem condição O elenco é muito fraco O elenco é muito fraco Hoje a rigor Na minha opinião Salva-se no elenco do Atlético O Emerson Esse que foi do Guarani E tal É um jogador Pelo menos Ele honra a camisa que veste Mas é verdade Pelo menos ele come É verdade Pra você ver E o Rodrigo Fabre Que ainda não teve tempo De jogar Não mostrou Ontem jogou mal pra caramba Também Aliás Quer dizer O Pissero botou Três volantes Pra jogar lá Na intermediária E o Rodrigo Fabre Pra jogar na outra intermediária Um espaço enorme No meio-campo E mesmo assim O Flamengo Ainda não conseguia tocar bola Então O elenco do Atlético Realmente É muito fraco Agora Esse elenco foi composto como? Foram quase 40 contratações E não conseguiu montar um time? Esse aqui é o grande problema Contratou é nada, né? Exatamente Aí você joga na mão de um treinador Que ele vai precisar De mais tempo Do que o próprio tempo Então vai ficar complicado Agora Você chegar no time E contratar O jogador que você precisa Que às vezes você Contrata um grande jogador Que vai te atrapalhar Ali você não precisa disso Mas você vai ter que botar Aquele cara pra jogar E aí? Então eu concordo com o Bota Vai ser complicado Pra qualquer treinador Pegar esse time Porque o time É ruim Não adianta Você tira dois ou três bons jogadores E aí? E os outros? Mas a situação do Flamengo Não é pior não? O Flamengo mandou o técnico embora Mas o Flamengo Tá na mesma situação Ele tá esperando chegar o goleiro Que no O goleiro é excepcional Mas o que está aí o Diego É muito bom também Não é problema do goleiro Exato E o Felipe Que dá uma arrumada Do meio do campo pra frente E o Dimba Vai resolver? Pois é Pois é Aí ele conta Aí Aí é que tá o problema É mais ou menos como O Bob tava falando aí Do Atlético O Flamengo contratou Diogo Já mandou embora Centroavante Contratou O Elton O Elton Tá certo? Tá lá Contratou o Negreiros Tá lá Bom Três centroavantes E agora contrata o Dimba Juntos Três mandam Então Ele tem Um ele mandou É Um ele mandou embora E tá com os outros dois E ainda tem E ainda tem O Jean Exatamente Ainda tem o Jean Que é um jogador de frente Que você pode até aproveitá-lo Na pior das hipóteses Você aproveita o Jean Lá de centroavante Então Agora ele contrata o Dimba E aonde ele vai botar Os outros dois jogadores Os dois centroavantes Esse que é o grande problema Vai adiantar? É por aí? Precisa de lateral? Precisa Precisa de homem de área? Precisa Precisa de meio do campo? Precisa Porque no meio do campo Você tem um bom jogador Que tava jogando Tava jogando lá Lá atrás Fazendo cobertura Dos zagueiros Não é zagueiro lá Não são os laterais Não Zagueiro de área É o Ibson Hoje com o Andrade Ele tá jogando mais ou menos Como ele estava jogando Na base do Flamengo Onde ele era artilheiro Meio do campo artilheiro É daqui pra frente Meio do campo pra frente Não é do meio do campo pra trás Meio do campo pra trás É pra aqueles caneludos Todos que tão lá Dando trombada Dando bico pra caramba Carrinho Essas coisas todas A família Silva É Da Silva Douglas Silva Então Aí bota lá Pra que botar o cara Que sabe jogar lá pra trás Esse Douglas Silva Já joga? Tá lá Voltou a jogar É Mas ele é o clone do Emerson É um Zé pequeno Pra cada lado É Zé pequeno Agora A situação é tão complicada Especialmente Você tá falando Emerson Aquele também Que jogou na seleção? Não, não É um cabeludão Um pouco pior Porque aquele também Você pode incluir Nessa sua lista Pois é Agora Tem aquela coisa assim Esse campeonato Não dá pra jogar Com um time de 11 Tem que jogar com um time De pelo menos 20 É Não é verdade? Aí o técnico Qualquer um que seja do Flamengo Vai olhar pro banco E vai pensar assim Eu preciso mexer no time Aí eu tenho Eu tenho o André Bahia Eu tenho o Júlio Júlio o que? Como é o nome dele? Júlio Batista Não, é um outro Júlio Tem o Juliano Aí tem um Júnior Que infelizmente não é aquele Júnior Tem o Vinícius Pacheco Tem o Marcelo Porra, como é que vai mexer nesse time? Aí o do Atlético Vai mexer no banco? É o Júlio Moraes É o Júlio Moraes Aí tem Juninho Aí tem Dejair Aí tem Wagner Aí tem Márcio Michirica Pô, não tem condição de sair lá da vigésima A vigésima terceira É um elenco São equipes tradicionais Duas das maiores torcidas do país Atlético Mineiro e Flamengo Flamengo é a maior delas A outra é do Corinthians Essas três Três das maiores torcidas do Brasil Flamengo, Corinthians E Atlético Mineiro Estão com a séria ameaça De jogar a segunda divisão do ano que vem Teve um torcedor rubro-negro aqui Não vou dizer o nome dele Ele é famoso E não me autorizou a dizer Que disse que preferia ter morrido Do que ver o time dele na segunda divisão Quer dizer E essa é uma possibilidade Real Real Isso não está longe não, gente Não está Mas ainda falta Falta a metade do campeonato Essa declaração absurda Micheira Gilson Não sei o que está dizendo o nome do artista Micheira Gilson Mas eu acho que a situação do Flamengo É um pouco pior que a do Atlético e do Corinthians Não pelo time em si Que eu acho que os times se equivalem Mas principalmente pela situação política Que o Flamengo vive no momento Esse racha na diretoria Esse negócio do Márcio Braga viajar para o exterior E deixar o presidente interino aqui Que não gosta dos dirigentes profissionais Do FlaFutebol Então o vice-presidente É contra a ideia que o presidente lançou De dar autonomia ao futebol Ele não gosta desse tipo de administração Ele prefere que o futebol continue sendo administrado Pela diretoria eleita E aí dá no que dá Quando você tem dentro de uma mesma equipe Pessoas remando para um lado E pessoas remando para o outro A coisa nunca chega a um bom termo E o Flamengo eu acho que hoje Está sofrendo muito mais Por causa dessa divisão na sua diretoria Do que propriamente pelo time Que não é tão pior assim Do que muitos desses times Que estão ali nas últimas colocações Marília Ruiz O Flamengo contratou o Dimba Por um milhão e meio de reais Pagou como adiantamento ao jogador O clube está com salários atrasados Os jogadores do Flamengo Se insurgiram O capitão Fabiano Heller Mais os garotos Jean e outros tais Resolveram falar que realmente Estavam em desacordo com a diretoria Que arrumou dinheiro para pagar Para contratar um jogador E não paga as dívidas com quem está em casa E o Paulo Dantas Que é o vice-presidente de futebol Disse o seguinte Os jogadores que reclamem Eles achem o que eles quiserem O Dimba vai ter sim Um tratamento diferenciado Como Romário tem no Fluminense Como o Petcovid tem no Vasco Marília, você acha Marília Que o Dimba É, eu quero saber da Marília Se ela acha que o Dimba Tem esse cartaz todo Romário, artilheira de um campeonato brasileiro Um primeiro campeonato brasileiro longo Ponto O Flamengo é muito maior que o Dimba Isso é ponto pacífico Eu acho um absurdo Contratar um jogador Pagando adiantado um milhão e meio Sendo que não está pagando as contas dentro de casa Eu queria saber de onde saiu esse um milhão e meio Já que as contas do Flamengo Estão quase todas penhoradas Ou embargadas Por problemas de justiça trabalhista Etc e tal Na coluna que eu faço no lance com o Rodrigo O Marcos do lance aí do Rio Ele é uma pessoa Que tem muito conhecimento de dentro do Flamengo A gente sabe que essa situação da contratação do Dimba Foi mais uma causa De mais um racha A situação do Flamengo é Lamentável Porque é um dos maiores clubes do Brasil Um dos clubes mais notoriosos da história do futebol brasileiro Ora, eu acho Achar que contratar o Dimba Para resolver o problema do Flamengo É de uma idiotice Para não falar uma imbecilidade como o Gerson É uma absurda Porque também como não joga sozinho o Ronaldo Não joga sozinho o Dimba E vamos ver A diferença é enorme entre o Dimba E o Ronaldo Eu não sei Se der certo Eu vou queimar minha língua Mas eu acho que é uma contratação Furada Agora, é só uma coisa Eu no lugar do Dimba nem aceitava Não, não Ele não tem culpa Mas vamos botar ele na fogueira Ele vai queimar o cara Tudo bem, mas o Dimba não tem culpa Ele é um profissional como outro qualquer Não, eu não acho que o Dimba tenha culpa Acho que tem culpa Quem contratou agora Culpa tem o presidente do Flamengo Que não está no Brasil Culpa tem o vice-presidente do Flamengo Que não gosta do Flamengo Eu não entendo isso Não gosta Como é não gosta do Flamengo? O que quer saber? Por que não gosta? Não, essa história é mentira Quando um empresário tentou colocar um jogador argentino no Flamengo E o Júnior vetou Mas daqui a pouco acaba Ele começou o racho O que profissionalizar é um problema Ô Bob, daqui a pouco acaba Daqui a pouco acaba a gestão do Paulo Dantas Ele vai pra casa E o Flamengo vai ficar Com a dívida na segunda divisão Esse é o problema Eu acho engraçado Ninguém gosta de pagar imposto Todo mundo paga Não tem isso Eu não gosto do Flamengo Profissionalizar o futebol É uma coisa obrigatória Eu quero dizer Eu quero pegar a parte Eu concordo com tudo isso Eu quero pegar a parte do jogador Deveres e obrigações Tá certo? Muito bem Aí vem o caso Se você não me paga Eu não vou jogar Porque eu vivo disso Eu sou profissional disso Agora Eu estou colaborando com você Quer dizer Jogando Quer dizer Trabalhando Sem receber Dois meses Três meses Sei lá o que Muito bem Às vezes um vale Mas tudo bem Não é o salário tratado por contrato Muito bem Aí você Chama um jogador Tá certo? E diz a ele Olha aqui Você quer jogar no Flamengo? Quero Quanto você quer? Bom Na transação geral Três milhões e não sei o que Te dou um milhão e meio na mão Tá aqui Milhão e meio na mão E o resto Dividido nos 24 meses Agora Você tem direito a isso Tem direito a isso Se fizer dez gols Tem mais tanto Se entrar na seleção brasileira Tem mais tanto Tudo bem Isso está tudo dentro do contrato Aí Vem o outro lado da coisa Quando todo mundo sabe Que Tem essa dívida A direção tem essa dívida Com esses tantos jogadores Aí Você é interpelado Olha aqui O senhor não tem Um milhão e meio Por que o senhor não pegou Esse um milhão e meio Que deu na mão do Dilma Ou de De A, de B ou de C E não distribuiu aqui Para aliviar esses três meses Ou esses dois meses Bom Isso é um outro problema Aí é um outro problema Ótimo Então Esses jogadores Eu acho assim E se estivesse lá Faria isso Ou no bolo Ou isoladamente Olha aqui Vamos reunir a rapaziada aqui Está devendo a gente É Enquanto ele não pagar Os três meses Ou os dois meses Nós não entramos em campo Acabou o problema Quero ver quem é que ele vai botar no campo Ué O Tese é para os dois lados Rapaz O senhor é profissional Estou tirando o Dilma Porque não tem nada com isso É um profissional Como todos os outros Agora Por que Que eu vou ficar trabalhando de graça Para você Está certo E você Vai Botar na mão de um jogador Um milhão e meio E eu vou ter que Escutar isso E eu vou ter que correr para isso Por que Pode acontecer Os jogadores mandarem a bola Para o Dunga Para o Dilma E se viram então Já que você Não O jogador não faz isso O jogador não faz isso O jogador Ele reclama Ele reclama Ele reclama Mas ele não é contra o companheiro De boicotá-lo Dentro das quatro linhas E nem fora das quatro linhas Os diretores do Flamengo Reclamaram quando o Vampeta disse E de fato mereceu críticas Que o Flamengo Fingia que pagava E ele fingia que jogava Exatamente Esses jogadores vão fazer a mesma coisa Podem não falar Mas vão fazer a mesma coisa Porque só o Dunga vai receber O que eu olho Conta um negócio aqui Pode ser uma É até uma pergunta ingênua Se a gente Analisar tudo o que se diz O patrimônio do Flamengo É zerado Se você pegar o passivo E o ativo do Flamengo O passivo é muito maior Significa que ele tem dívidas Que se queimar todo o patrimônio do Flamengo Incluindo jogadores Incluindo sede Incluindo Tudo que tiver Não dá para pagar a dívida Ou seja Não tem dinheiro Não tem dinheiro Não é verdade É Onde é que saiu um milhão e meio Para dar para pagar a dívida É isso eu quero saber também É pelo menos O noticiário Era uma cotização O noticiário Diz que ele pegou emprestado Pegou um adiantamento Com a Nike Com a Nike Como tem na Argentina Como tem no Uruguai O sindicato O sindicato Não entendo Não entendo Agora eu fico pensando o seguinte É a mesma coisa que aconteceu Com o Rivaldo no Cruzeiro No ano passado Por exemplo Desestruturou completamente No ano passado Não No início Quando o Rivaldo veio para o Cruzeiro Fevereiro desse ano É fevereiro desse ano Ganhou uma grana muito grande Bancado pelo Vanderlei Vanderlei disse que ele tinha que ser titulado De qualquer jeito Deu a confusão que deu Ele É evidente que isso teve um racho Para falar Que não tinham pago Prêmio de não sei o que Que tinha dinheiro Para pagar o treinador Os 100 mil da premiação Mas não tinha Dinheiro para pagar A jogada Virou um rolo Internamente E isso desestruturou A equipe do Cruzeiro E muito bem O resto é história E eu fico imaginando Se isso não pode acontecer Se isso não vai acontecer também Quer dizer Quando o cara se apresenta Para treinar Que ele põe o pé no campo E o resto dos jogadores Olham para ele E falam Olha lá E aí Como é que o cara Qual o clima que ele tem Como é que ele convive na concentração Como é que ele joga Como é que fica O treinador que chega Para trabalhar Esse duelo de ego Quem manda nessa bagaça Afinal de contas Pois é Esse aqui ninguém sabe O Flamengo hoje É um barco sem rumo Vocês lembram muito bem No domingo passado O Neto levantou aqui O nome do Péricles Chamusca Para Como um possível candidato Técnico do Flamengo E no mesmo dia O Júnior disse Que era um nome Que não agradava Três dias depois Estavam quase fechados Com o Péricles Chamusca E só não contrataram Porque ele preferiu Ir para o São Caetano Então assim No Flamengo hoje O que é verdade hoje Amanhã é grande mentira E vice-versa Olha que ontem Aliás ele deve ter pensado O seguinte O clube não tem dinheiro Eles querem me contratar Mas já deram um milhão e meio De que tiraram Não sei de onde Para o Dimba Vão me arrumar dinheiro Como? Olha Ontem eu escutava A rádio E via o jogo Do Flamengo Na televisão E foi noticiado Lá na televisão Que o Que o presidente interino Tinha chegado A prefeitura De volta redonda Para tentar Para tentar tirar Alguns jogos De lá Está certo? E o Júnior Foi contra Isso A televisão Noticiou Quer dizer Então Existe um desacordo Tremendo Agora O que eu acho É o seguinte Ainda com os jogadores Se você entrar em campo Esquece Que te devem Esquece qualquer problema Você tem que jogar Entrou lá Tem que morrer lá Ou então Você não entra Para entrar Não é o caso Do jogador do Flamengo Naturalmente Mas para Estou dizendo de um modo geral Para entrar E começar a reclamar Porque é isso Estão me devendo Eu não tenho Não sei o que Minha cabeça não está aqui Está lá Não sei aonde Nas minhas dívidas Então você não entra em campo Para entrar Esquece o problema todo Eu acho Que não O jogador Não Não pode Não pode Entrar no campo Com esses problemas todos De dívida É só isso que eu acho Mas tem W.O. não pode W.O. decidir o time Ele bota outro time Entra os dirigentes Para jogar Bom, aí pode ser Esse negócio de volta redonda Gerson Os jogos em volta redonda São hoje Para o Flamengo Talvez a segunda fonte De renda mais importante A primeira é a televisão E a segunda São os jogos em volta redonda O time recebe 100 mil reais Limpinho Por cada jogo que faz lá Mas você vê que a galera Não vai lá A renda O Flamengo recebe Se o time já está nessa situação Recebendo isso Você imagina se ele não recebe mais Pois é A renda ontem foi 62 mil 140 Por isso é que o Flamengo recebeu 100 mil Isso é a renda bruta do jogo Tem as despesas e tal E o Flamengo recebeu 100 mil Isso Mas por isso que o Júnior Olha Se fosse um estado O Norteado dava que o Júnior Não quer O Júnior quer ficar lá Quer manter o acordo Perfeito Porque respeita as coisas Que ele acorda Que ele faz o acordo Ele está muito certo nisso Agora se fosse um campo ruim Um estádio ruim Não dá nada disso Não dá pra colocar no estádio A culpa pelos maus resultados do Flamengo Nem a culpa pelos bons O Atlético por exemplo Resolveu que agora Vai jogar no Independência de novo Aliás tem um negócio engraçado Que toda vez Que o time está mal Está na baba Está com medo A culpa do Mineirão A culpa é do Mineirão Olha aqui Eu acho que o Mineirão Deve jogar no Cruzeiro Não é possível É verdade Aí tira o jogo do Mineirão Vamos para o Independência Porque Independência Independência Aí chega lá no Independência Faz três jogos É aquela baba É o estádio ruim Sem estrutura Tem briga na torcida Os caras invadem campo Ah não O bom é jogar no Mineirão Mas o Atlético O Atlético tem a justificativa De não pagamento da taxa Jogando no Independência Agora o Flamengo não Não é Nem isso Exatamente Mas é muito nhenhenhen Quantas vezes vocês reclamaram Que o microfone não é bom Que a caneta Só para concluir essa história Que é o seguinte Vai jogar no Mineirão A taxa sai da bilheteria Tá certo Vai jogar no Independência Tem que pagar o aluguel do estádio Qual que é a diferença É bobagem mesmo É 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 Você vai jogar na praia Põe dois times Um de cada lado Você sempre vê alguém jogando bem E a bola está murcha É muito nhenhenhen Quem ganha 20 mil 20 mil ganha um pé O pior jogador dos melhores times do Brasil Ganha 20 mil reais Reclamar de jogar bola Mineirão Tá bom Duas horas e cinco minutos O e-mail aqui do Mauro Pereira De Vassouras Rio de Janeiro Heraldo Que fera é essa Marília Ruiz Sabe tudo de futebol Tá aí Marília Obrigada Ela realmente está dando um show aqui nos nossos debates Daqui a pouquinho a gente volta com a reta final do nosso Enquanto a Bola Não Rola Hoje em edição especial até as três da tarde Antes do futebol show Que vai transmitir, que vai acompanhar as emoções de Brasil e Argentina pela Copa América Rádio Globo, um Brasil de audiência Fez um primeiro tempo razoável, depois caiu muito no segundo tempo O jogo foi muito fraco, o Vasco fraco O Alex... Escuta Por que que o Alex Alves joga com aquela barriga, com aquela bunda daquele tamanho? É um mistério Mas o cara é um baita gordo, jogando no time do Vasco É porque ele está voltando a fora Ele estava fora um tempo Ele estava fora um tempo, machucado Aí está voltando, ainda não está 100% fisicamente Sabe quando que ele vai estar 100% fisicamente? Será que ele teve 100% fisicamente? Quando saiu do Cruzeiro? Pois é? Eu não sei Olha, é uma coisa, né Alvaro? O Alex Alves jogando, só o Gerson com a vinheta para ele É, essa dúvida do Paulo Roberto aí é uma dúvida que toda a torcida do Vasco tem, né? Ninguém entende O Botafogo, Luiz Mendes, ontem perdeu para o Curitiba de 1 a 0 Só que ele joga como nunca e perde como sempre Essa é que é a situação O Botafogo tem dado também azar Alguns jogadores importantes do time estão saindo por contusão em momentos muito importantes No momento em que o Botafogo parecia começar uma reação naquela vitória sobre o Internacional Perdeu o Luizão Já tinha perdido o Alex Alves antes do começo do campeonato O jogador vai ficar 8 meses parado Então fica realmente complicado O time não jogou o Argentino Esteves O Raul Esteves que vinha numa sequência de duas partidas boas Se machuca também Para o técnico do time fica muito complicado conseguir administrar essa fase de contusões do Botafogo Bom, e a derrota, hein? Que o Esteves sofreu pela violência de um beco e um botinudo Não é uma contusão normal É um bom jogador esse Esteves É um bom jogador Bom jogador e boa pessoa É muito importante isso Caráter do futebolista E não devemos esquecer Bob, o Cruzeiro perdeu para o São Caetano no Mineirão 1 a 0, Bob O gol do Fabrício Carvalho É verdade Eu não vi o jogo todo Estava fazendo o jogo do Atlético Vi apenas os melhores momentos Agora o São Caetano Ele joga Ele tem aquele comportamento Ele tem um comportamento tático Que é histórico no São Caetano Ele fica esperando o time adversário aparecer Só vai na boa Vai no contra-golpe Foi lá, fez o seu gol Fecha o espaço Marca muito bem Marca muito bem E o time do Cruzeiro Não está conseguindo também Contrar o seu padrão de jogo Ontem o Leão colocou o Tápia para jogar de novo Ele até colocou uma bola na trave Deu azar E a torcida já está na bronca Já está achando que está demorando demais Para o time do Cruzeiro Conseguir Apresentar alguma coisa dentro desse campeonato Agora tem dois compromissos difíceis Vai jogar fora de casa As duas próximas partidas Vai pegar o Fluminense e o Corinthians Primeiro o Corinthians Depois o Fluminense Fora de casa E a coisa está complicada Quer dizer, o Cruzeiro tem que se encontrar As modificações não estão dando certo Entra Guilherme, todo jogo não faz nada Entra, troca o Wendel O Cruzeiro não tem um lateral direito Desde que o Maurinho se machucou Só fica jogando no improviso O Marco Aurélio não tem a menor condição de jogar O Cruzeiro não contrata um lateral O meio campo está faltando qualidade Armação nesse lateral Se bem que o Adriano É um jogador que erra muito pouco espaço Mas ainda está fora de forma Então está demorando para o time do Cruzeiro Entrar no ritmo E o São Caetano é um time certinho Não é mais aquele O grande São Caetano O grande São Caetano que foi o ano passado Quer dizer, é um time que... Estava caindo perto da zona do rebaixamento E agora deu uma recuperadinha Mas tem... Ele não é tão regular quanto já esteve Mas mesmo assim é um time bastante competitivo Marília, o Goiás e o Santos empataram 3x3 ontem No Serra Dourada Placar elevado aí E agora estou chegando aqui Estou recebendo aqui a informação De que o diário A Bola de Portugal Está confirmando a venda do Diego para o Porto Por 8 milhões de euros Ele já se apresenta terça-feira É, foi o que eu li também A gente não conseguiu confirmar essa informação Antes de chegar aqui no estúdio de São Paulo Quanto custou? Um euro? Quanto custou? Quatro reais Quase quatro reais Quase quatro reais Na verdade precisa saber quanto disso vai ficar com o Santos Porque o Diego tem... O pai é sócio, né? O pai do Diego é dono de 60% do Diego Era, né? Acho que vendeu a parte dele para o Juan Figa Pois é, eu acho que esse dinheiro é a parte que cabe só... O pai do Diego é a maior mala que eu conheço É mesmo, Paulo? Essa é uma mala... É que nem mãe de Miss É como mãe de Miss Ele é pai de jogadores É uma mala É que o Diego é um ex-transferi Senão a carreira dele já tinha ido de bico Não, então Eu não consegui confirmar essa informação E lá na seleção hoje Não tem janela para os jogadores falarem Para a gente poder confirmar Se estiver indo embora é uma pena Porque mais um jogador que sai no meio do campeonato O Diego tem o que? 21? Acho que tem... O 20 19 19, né? É o Robinho que é o mais velho, né? É, o Robinho tem 20 O Robinho que tem 20 e o Diego 19 anos Se confirmaram é uma pena Agora eu acho que é praticamente impossível o Santos segurar os dois Ou segura o Robinho ou segura o Diego Porque todo mundo tem... Não é possível Quanto mais contratação você faz E o Santos é o time que contratou bem esse ano Você tem despesa Tem que pagar O Santos tem uma dívida com o próprio presidente do Santos Que é o Marcelo Teixeira Que emprestou dinheiro para o Santos Essa dívida tem que ser paga E tem que ser paga a dívida com os jogadores Tem que ser paga o Tapia Tem que ser paga o Ricardinho Tem que ser paga todo mundo Tem que ser paga todo mundo que foi contratado É uma pena É uma pena É o melhor time do campeonato E ontem foi um jogaço Pelo menos no primeiro tempo Foi, né? Eu não acompanhei direto Mas acompanhei paralelamente ao jogo do Corinthians Foi um jogo espetacular Eu vi, pra mim, foi o melhor jogo que eu vi nesse campeonato brasileiro É, eu não vi inteiro Ainda bem que você viu, Álvaro O que você achou de Wagner Tardelli? Não, não, não Wagner Tardelli Ah, o juiz? É É Eu achei que ele teve uma atuação ali regular Não foi desastrosa, não Você achou desastrosa, Paulo? Não chegou a ser inteiramente desastrosa Mas que ele foi fraco, foi Mas por causa dos cartões Ou por coibir demais a violência Porque às vezes eu acho que no Brasil eles estão apitando vôlei Não, porque aqui às vezes parece vôlei O cara encosta e é cartão amarelo Dois dias de jogo o cara deve ser expulso Exato Também por esse lado Mas o que ele fez com o Robinho Não se faz, viu, Álvaro? Não se faz E você acompanhou isso Ele não deixou o Robinho jogar Ele não deixou o Robinho jogar O Robinho foi caçado e não dava falta Ele deu um cartão pro Robinho Ele pôs reclamação E o Robinho ficou inibido Ainda bem, Jéssia Isso aí não se faz Isso aí é coisa tendenciosa Isso não se faz Olha, Paulo, pode ser até que eu estivesse tão empolgado com o jogo Que eu não atentei pra esse detalhe realmente Eu não percebi mais Foi verdade Que o jogo foi muito bom Com dois times totalmente ofensivos Partindo pro ataque o tempo inteiro Foi um belíssimo jogo No campo tem espaço pra se jogar É o maior campo do mundo Esse campo do Serra Dourada 118 metros de comprimento Por 80 de largura Veja você O Maracanã tem 110 por 75 Lá tem 118 por 80 O jogo foi tão bom, Renato Pra você ter uma ideia O goleiro do Goiás, o Arley Tomou 3 gols Sofreu 3 gols E foi um dos melhores em campo Fez defesas inacreditáveis Podia ter sido 6x6, 7x7 Foi um grande jogo O melhor jogo que eu vi até agora Agora quero deixar também registrado aqui Que o Fluminense ganhou do Santos de 1x0 É verdade Só pra registrar Provocação não, né? Não, não, nenhuma Melhor time do campeonato E no clássico gaúcho Quer dizer, clássico 1x12, né? O Internacional perdeu de novo o Luiz Mendes Pro Juventude 2x1 Impressionante como o Juventude vai na capital E bate lá no Grêmio Internacional Não, o Juventude não é só lá na capital Bate Ele fez isso no Cruzeiro ano passado O Cruzeiro estava com 20 e tantos jogos Sem perder dentro do Mineirão O Juventude chegou lá e ganhou dele Não é? Ele costuma fazer essas travessuras O Juventude No campo do adversário Principalmente com o Internacional Principalmente com o Internacional O Juventude passou a ser o 5º colocado do campeonato Portanto, é o candidato real Ali, aquela faixa da classificação para Libertadores E beneficiado pelo empate do Palmeiras O Palmeiras em casa, hein, Palmeiras? E o Juventude, viu? O Juventude não perde as 5 partidas Isso O Juventude venceu as 5 últimas partidas Não é nem que ele não perde É que ele venceu as 5 últimas partidas 5 vitórias é um número O Palmeiras empatou com o Figueirense no Palestra Itália ontem Deixou escapar uma chance de ir lá para a liderança, né, Paulo? É, mas esse Figueirense não é bobo, não Esse Figueirense apanhou do São Paulo aqui no Morumbi no outro sábado Porque teve lá dois gols anulados Um negócio bem complicado Agora, eu não vi o jogo, Palmeiras e Figueirense Mas confesso que esperava essa dificuldade E esse empate me apareceu dentro da lógica, dentro do normal E o Palmeiras perdeu um pênalti Elson Exato Quem que bateu? Elson Mal, bateu mal, o goleiro foi bem O goleiro já estava lá, caidão Aí ele, pá, meteu em cima do cara Foi quem que perdeu o pênalti? Foi o Elson O Elson E o batedor é o Pedrinho Eu não sei que o Pedrinho bateu o pênalti Pelo menos aí o Elson morreu, né? O batedor é o Pedrinho e a segunda opção é o Magrão Mas ele pegou a bola e quis bater Aí, aí, esse que é o detalhe Aí tinha o que dizer para ele Ei, ei, ei Aonde você vai com essa bola aí, bate o braço? Não, vou botar na marca Ah, então tá bem Não, eu vou bater Não vai Não, então faz o seguinte, bate Se não matar, o bicho vai pagar Você que vai pagar o nosso bicho Também tem isso, também tem isso O Álvaro consultando aqui a CBF, né? A relação dos jogadores O Diego nasceu em 28 de fevereiro de 85 Fez, portanto, 19 anos em fevereiro Tem aí 19 anos e meio E está sendo vendido por 8 milhões de euros para o Porto de Portugal O... Que não vai ficar lá Um outro Dez minutos Porque com esse futebol que ele tem Mas o Porto não é clube vendedor, não Não, 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 estou dizendo Ele vai jogar no Porto, né? Que é um grande time E de um grande país Mas vai jogar lá Mas não vai demorar muito Vamos botar aí 70 milhões de euros E ele vai para a Espanha Para a Itália Para a Inglaterra Para não sei aonde Na verdade, ele vai reforçar o Deco, né? Não, tudo bem Ele vai reforçar o campeão europeu É, campeão europeu Exato Olha aqui Para a gente fechar aqui os temas E voltar à seleção Para o jogo do Brasil O Petkovic está decidido A se naturalizar brasileiro O objetivo dele Jogar na seleção Bom, aí Ah, não pode Porque já jogou em outro O país dele foi extinto Ele alega Ele, o advogado dele Sei lá quem Alega que o país dele foi extinto Foi dividido, né? A Iugoslávia Ele nasceu na Iugoslávia Foi dividido em Sérvia Montenegro E o E o O país dele não existe mais Ele jogou na Iugoslávia Então ele poderia Ele poderia jogar pelo Brasil Pela seleção brasileira Ô Gerson, você que acompanha bem de perto A carreira do Petkovic Tem lugar para ele na seleção? Teria lugar para ele? Olha, se Se Teria, eu não sei Mas que ele vai incomodar para caramba Vai porque ele joga para caramba Ele sabe jogar Ele não é bobo, não Ele é muito bom jogador Eu não sei se ele seria o titular Né? Eu não vou tão longe assim Mas Que ele vai botar minhoca na cabeça do treinador Isso você pode ficar certo que vai Vai, Luiz Mendes Mas nem tenha dúvida Nem tenha dúvida Eu acho que hoje Ele está naquele Aquilo que a gente diz sempre O time tal sem fulano É um Com fulano é outro É verdade O Vasco é isso aí Você que acompanha mais de longe um pouquinho Paulo Roberto Acha que tem lugar para o Petkovic na seleção brasileira? Eu acompanho Mas sou fã do Petkovic Acho que ele é um jogador de ponta do Brasil Que joga no futebol brasileiro Tem Eu não sei Eu toco um gesto Não sei Se ele seria titular da seleção Mas que Ele estaria no grupo Eu não tenho nenhuma dúvida E você, Bob? Quantos anos tem o Petkovic? 31 Ia ser difícil para ele cavar uma posição na seleção brasileira Tem ele com 18 que não está jogando nada na seleção? É verdade E tem gente com 38 e tantos jogando bem Eu to pensando do ponto de vista prático Se ele teria Porque o cara para entrar na seleção Não é prático É técnico Não, não Eu to pensando como é que funciona Hoje Para entrar na seleção brasileira É no processo de renovação O Parreira Ou o treinador e tal Na renovação Ele não vai convocar pela primeira vez Nenhum jogador Com mais de 31 anos de idade Não, não, não Isso aí Esquece Bob Esquece Que não há nenhum critério Para convocar jogador para a seleção brasileira Tudo bem Estou tentando botar um pouco de ordem no caos Mas enfim Imaginando isso Acho que ele não teria muita chance Agora Ele é um excepcional jogador Isso não tem a menor dúvida Ele tem muito mais qualidade do que muitos Que estão na seleção brasileira Isso ele tem Marília, acha que teria chance? Eu acho que ele faz a diferença no Vasco Acho ele um ótimo jogador Mas eu sou mais Alex Mais o Alex E você, Álvaro? Eu acho que ele tem chance, sim Pelas atuações que ele vem tendo nesse campeonato brasileiro Acho que é perfeito É legítimo Essa intenção dele de um dia jogar pela seleção brasileira Ele tem futebol para isso Você também acha, Manolo? Eu não Quem tem que achar é o Parreira É Primeiro tem que se naturalizar Quem tem que achar é o técnico Eu não tenho que achar nada Ele é um excelente jogador Não tem dúvida É o fio da balança em todos os times que ele atua Então foi no Vitória Foi no Flamengo E agora é no Vasco No Vasco 2 horas e 25 minutos Vamos para o intervalo E voltamos já com Enquanto a bola não rola Pela Rádio Globo Brasil Um Brasil de audiência Enquanto a bola não rola Enquanto a bola não rola Quem joga a bola não rebola 2 horas e 29 minutos Vamos até o estádio nacional de Lima Onde acontece daqui a pouco a final da Copa América Brasil-Argentina Boa tarde garotinho José Carlos Araújo Boa tarde Heraldo Boa tarde aos amigos do Enquanto a Bola Não Rola Lima, meio dia e 29 Uma tarde, início de tarde cinzento como sempre É difícil você ver céu azul e sol de fora Guilherme A temperatura neste momento é muito agradável 17 graus Aqui no estádio nacional O que me chama a atenção é o estado do gramado Não me agrava O peruano está do lado do Brasil, viu Heraldo Pelo fato que eu tive com a galera na rua Motorista de táxi Está todo mundo torcendo pelo Brasil E achando inclusive que a arrogância dos argentinos É que faz com que os peruanos estejam torcendo pela seleção brasileira E eles estão assustados, surpreendidos Quando se fala que esta é uma seleção reserva É uma seleção, é o time B Equipe B da seleção brasileira O jogo vai começar às três da tarde, hora de Lima Cinco da tarde, hora de Brasília E a gente sabe que a galera de todo o Brasil vai ver o jogo ouvindo a Rádio Globo E hoje um abraço aqui de Lima a todos os motoristas do Brasil Hoje é o dia de São Cristóvão, é o padroeiro do motorista Neste 25 de julho É o aniversário, portanto O dia de São Cristóvão É dia do motorista E sempre aquela lembrança, né Heraldo Você do volante, obrigado pela carona que me dá Com a Globo ao seu lado, Heraldinho Valeu garotinho, José Carlos Araújo Que daqui a pouco vai estar transmitindo o jogo Pela Rádio Globo do Rio Rádio Globo de Minas O Oscar Ulisses pela Rádio Globo de São Paulo E o Fábio Azevedo tem uma notícia também Para acrescentar aqui no Enquanto a Bola Não Rola Alô Fábio São dois detalhes, Heraldo O primeiro com relação ao Petkovic A naturalização dele, brasileiro Ele só pode atuar na seleção depois de dois anos naturalizados Isso é uma orientação agora da FIFA Uma determinação da FIFA Mesmo que ele se naturalize hoje Ele só pode jogar daqui a dois anos Só com 33 anos E só com 33 anos E outro detalhe O Diego O Diego está indo para o Porto Para a vaga do Deco Amanhã ele já sai daqui Já direto para Portugal Já assina o contrato O pai dele já firmou tudo no dia de ontem Já se apresenta no Porto na terça-feira O Michael vai para a França O Gustavo Nery para a Alemanha Luiz Fabiano Júlio César Felipe Voltam para o Brasil O goleiro Fábio da mesma forma E o Alex vai para a Turquia A seleção que era metade Que atuava no Brasil E metade que atuava fora Essa metade que atuava no Brasil Vai diminuir bastante, Heraldo Diminuiu bastante E a seleção E fica aquela coisa, né Bob Parecendo que a seleção É sempre vitrine Para vender jogador Mas é mesmo, né É o grande trampolim Tanto que Dois assuntos Prevaleceram durante esse tempo todo Na seleção brasileira Um As transferências para o exterior As negociações em volta Isso não é essa seleção Isso acontece o tempo todo Quando a seleção Bota o pé em algum lugar Vira aquele circo em volta De negociações Parece uma bolsa de valores E a cavadia Para tentar uma vaga Na chamada seleção principal Poucas vezes eu vi Algum jogador do Brasil Membro dessa Dessa história toda Dizendo o seguinte Não, nós viemos aqui Para ganhar a Copa América Ganhar a Copa América É o segundo motivo O primeiro é estar na vitrine E cavar uma posição Na seleção principal Manolo Epelbaum Na Argentina não é diferente O jogador vai para a seleção E logo é negociado É a vitrine também Antes da convocação Já é negociado Tem um exemplo agora A semana passada Foi vendido o Cavenag O artilheiro do campeonato argentino O rapaz que está com 20 anos E outro da cria do velho Delen Está lembrado do Delen? Delen Centroavante do Delen foi o preparador Era do crime Diretor das divisões inferiores Do River Plate Durante longos anos Toda essa geração que está aí Isso é de Alessandro Saviola Aymar Cavenagre Gonzales Tudo isso passou pela mão dele Por que o Riquelme não está na seleção? Isso é um problema do técnico É briga pessoal com o Bielsa Pode se atribuir também O apelido do técnico É louco É mais por aí É mais por aí A gente também se vende os jogadores Cavenagre foi vendido agora Somente que o River Plate Entraram para o cofre do River Plate 11 milhões e 500 mil dólares É Então A Argentina tem mais jogadores no exterior Do que o Brasil mesmo Proporcionalmente ao número de habitantes Infinitamente maior Proporcionalmente ao número Porque Então é isso aí O Uruguai Então está Claro Todo mundo fala Qual é o país do futebol Brasil O país do futebol Não O país do futebol É o Uruguai O Uruguai tem 3 milhões de habitantes Isso é positivo dali Já com 1 milhão e 500 mil São bem divididos lá né 1 milhão e 500 mil Da ala feminina 1 milhão e 500 mil Da ala masculina Todos eles já disputaram Futebol Menos do que está nascendo Essa semana Eu era menino lá no sul E a população do Uruguai Era 2 milhões 890 Continua sendo É como o Rosário E a capital do Uruguai Montevidéu Tinha 1 milhão e meio E continua até O que fazem a noite Não sei Um Uruguai amigo meu Um Uruguai Um Uruguai Não tem trem agora Não Ali não tem trem Mas um Uruguai amigo meu Em tom de brincadeira Ele falou Por que que se mantém O equilíbrio populacional Isso é muito fácil Cada filho que nasce É um pai que foge A seleção A copa mesmo Isso é uma piada do Uruguai Não é minha não Pelo profundo respeito que tenho Pelos Uruguaios Se não tivesse eu A Copa América Serviu para Descobrirmos Paulo Roberto Não vou nem perguntar Para o Paulo Roberto Porque eu já sei a resposta dele Vou perguntar para a Marília Ruiz Serviu para a gente descobrir Quem é o substituto Futuro substituto Do Cafu Em Marília Acho que não né Acho que não Porque nesse esquema do Parreira O Mancini não joga É o meu preferido Mas ele não consegue jogar Não faz o que ele faz na Itália E o Maicon mostrou Que ainda não pode ser O substituto do Cafu Eu ainda acho que é a posição Mais carente da seleção brasileira Apesar da zaga ser fraca Mas a zaga é fraca e ponto Não tem grandes coisas Mas está difícil de descobrir né Álvaro Um substituto para o Cafu É mas tem que ser Mas eu prefiro o Maicon que o Belete Tem que ter um pouco de paciência também A gente O Mancini jogou o que? Duas, três partidas É diferente O jogador chega Encontra um clima diferente O Goi perdeu a posição É perdeu Mas o Do Meio jogou muito bem na Itália Então não dá para você queimar o jogador Em três jogos Mas o Álvaro Você lembra que o Quando o Parreira justificava A não convocação do Mancini Que ele jogava do meio para frente Exatamente Aí ele convoca o rapaz O rapaz para jogar de lateral Para marcar Aí não dá O cara não pode aparecer Nem todo mundo tem o fôlego do Cafu né Exatamente Ó Tinha o fôlego do Cafu Porque ele já não tem mais Ele está indo Quando ele vai ele para Ele volta correndo atrás Dos caras que estão por ali Ou então ele não vai O Cafu aquele fôlego A hora que acabar esse restinho de fôlego aí Fim de papo Porque futebol não tem nada Agora deu para a gente ver Quem não será Ou quem não pode ser O substituto do Roberto Carlos Por exemplo Não pode ser o Gustavo Neri Não Não, não Pera aí E vai Ô Ô Ô Não 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 Esquece isso aí Isso aí é uma brincadeira Você está querendo Marmacalhar o problema Eu estou falando sério O Zé Carlos já entrou de lá Já falou que O Peruano está torcendo para o Brasil Agora você vem aí Gustavo Você está com brincadeira Pois é Deu para a gente ver Quais são os jogadores Que não podem ser substitutos Deu para isso Deu para a gente ver Eu acho que o Júlio César É o terceiro goleiro brasileiro É E quem Júlio César Não É E que o Adriano Agora conquistou a simpatia Da imprensa E dos torcedores brasileiros Que torciam o nariz Cada vez que ele era contratado Porque ninguém veio ele jogar Então ele conquistou isso Conquistou a reserva do Ronaldo E o Júlio César Conquistou a passagem Para a Alemanha O resto Apesar do Parreira Falar que foram todos Aprovados E que a direção de 2010 Está pronta Etc E tal O jogo contra a Bolívia Vai ter acho que Dois ou três Mas o Gerson tem uma tese aqui De que pelo menos A zaga Essa é melhor Não Eu também acho Mas eu não acho Que o Parreira Vai manter ele Para o jogo contra a Bolívia Você acha que não Eu deveria Mas eu também concordo com ela Eu acho que não vai É Manter isso aí Vai insistir com Lucy Rock Jr Se mantiver Ótimo Ótimo Porque ele já está entrosadinho Está melhor do que a outra A outra está Vai para um lado Vai para o outro É É Vídeo de cacetada Um dá trombada no outro Tem essas histórias A outra A outra zaga Essa aí pelo menos Né E outra coisa Está mais fresquinho aí A Copa É Copa América termina quando? Hoje Hoje E quando começa as iluminatórias? 5 de setembro 5 de setembro Então Essa está mais Arrumadinha Mais fresquinha Do que aquela outra Que está lá Que ninguém sabe onde é que está Ainda bem Bom Sobre Manolo Você tem uns dados Que eu queria apresentar Não devemos esquecer Um detalhe importante Sobre a seleção da Argentina A Argentina no ano passado 2003 Venceu O torneio Sub-17 Sub-20 E o jogo Panamericano Já no começo Deste ano Para ser mais atuais É vencer o pré-olímpico Sub-23 Classificatório Para o jogo da Atenas Junto com Paraguai Agora Há um detalhe interessante Na seleção Zanetti Está há 10 anos Jogando na seleção Sem vencer título É o cafu deles Ele é 11 anos Aliás Seria 11 Depois de 1993 Venceu Nesse ano 93 Panamericano Por pênaltis Ao México Campeonato Panamericano Depois sofreu Ele sofreu A derrota Para a Nigéria 3 a 2 Na final dos Jogos Olímpicos Em Atlanta 96 Estamos todos lembrados Zanetti disputou 86 jogos Pela seleção Ayala 90 São uns Eu estou falando Dos dois jogadores argentinos Que vão estar hoje Na Lima Que mais partidas disputaram Zanetti e o Ayala Ayala 90 E ambos conseguiram Marcar apenas 4 gols São jogadores de defesa O Zanetti é lateral Tem uma notícia triste Enfim Dirigida a toda A torcida do Flamengo Que foi o falecimento Antiontem Do Domínguez O goleiro Domínguez O goleiro Domínguez Que defendeu o Flamengo Nos anos 68 e 69 Faleceu Antiontem Vítima de um paro cardíaco 73 anos 73 73 Ele começou no Racing Atuou no Real Madrid Com muito sucesso Na época que O Real Madrid Era na época O Real Madrid De Stéfano Digamos Flamengo teve dois goleiros argentinos Que eu me lembro De destaque O Filhol Antes o Domínguez E o Chamorro 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 era argentino? Não, Chamorro era paraguaio Simforiano Garcia Era paraguaio Mas o Chamorro era argentino E foi comprado Ao New Boy de Rosario O Garcia Aí Sinforiano Garcia E não era grande goleiro Este amor E teve o atacante Doval Que foi Acho de todos O que mais sucesso fez aqui Depois do Fluminense Primeiro Flamengo Depois do Fluminense O Bob Desse Desse Esperava-se muito Do Luiz Fabiano E quem fez sucesso Foi o Adriano Nessa Copa América O que aconteceu Para você Bob? Eu não sei Eu acho que Tem um pouco de sorte Tem um pouco de falta De adaptação Também A gente estava falando Agora do Mancini Eu acho que o Mancini É um excelente jogador E ele não conseguiu Se adaptar Não conseguiu Responder Muito em função Da determinação Tática do Parreira E também porque Sei lá Não estava se sentindo bem Eu acho que a mesma coisa Aconteceu com o Luiz Fabiano O Adriano Se sentiu mais à vontade Agora Eu acho o Adriano No máximo Um atacante Trombador Que é até Uma coisa É um perfil Um pouco diferente Dos atacantes brasileiros Os atacantes brasileiros São todos meio dodóis Assim Não pode soprar Que cai Não sopra perto do Ronaldinho Não sopra perto do Que eles são Do Wagner Aquela coisa Que eles são meio dodóis São meio frágeis E muito habilidosos Olha aqui O Adriano É um cara Ele é trombador Ele é peito duro Então ele parte pra cima Entendeu Eu acho que isso aí Acabou até seduzindo o Parreira De ele imaginar Que o Brasil Precisa ter também Um atacante Que não seja tão dodói Assim Hein Paulo Olha aqui O Luiz Fabiano Primeiro Houve um erro Na minha opinião De avaliação De escalação Do time Dois centroavantes Dois jogadores Que atuam No mesmo lugar Do campo Eu acho que o Parreira Já se equivocou Segundo detalhe O Luiz Fabiano Foi pra seleção Pensando que ia pro São Paulo Esperando a bola no pé Não correndo Pega a bola Fica olhando O Adriano Foi pra comer Um prato de comida De um cara Que não viu Um prato Há 20 anos Então foi lá Com sede E tem mais Ganhou a posição Pra reserva Do Ronaldinho Luiz Fabiano Não tomou nessa Agora E por que que o O Wagner Love Que fez um belo campeonato E fez um belo treinamento É E E E tecnicamente É muito bom Não foi aproveitado Pois é 3 minutos só 5 minutos só 10 minutos só E depois Nem no banco ficou Eu acho que era isso Viu Jéssio Acho que o Parreira Tava querendo achar Uma opção Pra ter um atacante Que fosse mais Tudo bem Mais durão Entendeu Um cara mais Mais um Mas ele por dois O problema é esse A discussão Tá nisso O Álvaro Tá na cara Que o Luiz Fabiano Tá milindrado Com essa situação Né Tem feito cara feia Não tem Dado muita entrevista Nem feito muita gracinha Ele deu até uma entrevista Né Marília Não sei se foi ironia Ou se ele realmente Tava pensando isso Se eu virar garçom do Adriano E o Brasil for campeão Tá tudo bem Artilheiro nenhum Quer ser garçom De só servir o companheiro Garçom fica Muito altruísmo É garçom fica Pros homens de meio de campo É atacante Se virar garçom Só da paz Só da paz E ficar feliz com isso Eu acho que é um pouquinho Ou foi aquela declaração Politicamente correta Ou então ele Fez alguma ironia Ele misturou a política Com a ironia Com as duas coisas É e o Adriano Tá deitando e enrolando Com essa situação Antes que se puder Vai retribuir o passe Hoje como se estivesse Fazendo um favor Pro Luiz Fabiano Luiz Fabiano também Não deve ter gostado De ter ouvido isso É Na verdade são dois atacantes São dois homens De finalização Eu queria os dois No meu time É O Adriano tá jogando mais Do que o Luiz Fabiano Mas nenhum dos dois Joga na seleção Não Não joga, Paulo? Não, são reservas 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 Não, era uma da hoje Mas será que a partir De amanhã Não serão um deles O Jogelo vai tirar O Ronaldinho Pra colocar o Adriano Ou o Luiz Fabiano Não, não O Heraldo Não, o Heraldo Você parece Você pegou Você tá sentado na cadeira Do Ronaldo, né? É, tá Então é isso É O Heraldo não faz Deu um branco Deu o Ronaldo Deu o Ronaldo Deu o Heraldo É Eu tô provocando vocês aqui Sei lá De repente Quem é que você tira? Paulo tá bravo Não faz raiva nele não É Hein, tira o Cacá? É, o difícil é tirar É, realmente Qual do Ronaldo você tira? O Nenhum dos dois O Ronaldinho joga mais atrás Então você tem que tirar o Cacá Não, tira o Cacá não Tira Não tira o Cacá Zé Roberto Zé Roberto Achou o lugar Pra encaixar aí um centroavante Isso, aí fica Aí você troca o técnico também Porque aí não vai ser com o Parreira É, não vai ser com o Parreira Parreira não tira o Tira o Parreira Mas não sai o Parreira Mas não sai o Zé Roberto Aí ele tira o Zé Roberto Bota o Edu Aí você vai tirar o Edu Não, tem que tirar o Edu Ué, o Edu tá batendo o papel Do Zé Roberto Tá Nessa Copa aí tá Nesse time aí tá É O Manolo tem uma notícia pra São Paulo Aqui, fala Manolo Qual é a notícia Paulo Roberto O Paulo Roberto tá me ouvindo Fica lá Manolo Tô te ouvindo Tá bom Escuta, você tá lembrado de um jogador Argentino que jogou no Corinthians Lá na década de 70 Ou não é do teu tempo É, é do meu tempo Eu nasci mais ou menos aí Quando eu nasci na companhia Eu vi muitas histórias É, somos contemporâneos Isso, isso Manolo Aí, você se lembra do Bambino Veira Veira, ponta Ponta e esquerda É, exatamente Aí jogou na ponta esquerda Mas era É, veio do São Lourenço É, veio do São Lourenço Era da mesma turma do Doval Isso Pois é, ele tava Dizendo Não, eu para ir ao Brasil Ele falou comigo agora em Buenos Aires Que eu estive lá Se eu tô por jogar em qualquer time Eu quero ver Ele tá jogando ainda? Não, ele tá jogando não Treinador Como técnico Ah, sim, técnico Como treinador Foi treinador Ele tava jogando com 50 anos Foi treinador não Do São Lourenço Ele teve um grande professor O Tim foi técnico dele O Tim foi técnico dele O que? Não é pouco no currículo de nenhum jogador Não é pouco Não é pouco E aí Ele pegou o São Lourenço Do Almagro Foi Teve uma excelente atuação Foi campeão dali Do campeonato argentino 1995 Tem vários subcampeonatos E ganhou o campeonato Libertadores com River Play O campeonato argentino Com River Play Campeão da Campeão em Tóquio Também com River Play A Intercontinental Dirigiu o Boca Junho Foi vice-campeão Campeão de torneios internacionais Na Europa e na Ásia Nós vamos trazê-lo Para ser treinador Aqui de qualquer time Com esse currículo aí Outro detalhe Fala português Tem que botar ele no São Paulo Vai ter brecha aí Ou no Corinthians Bambino Veira Uma excelente pessoa Ele é muito agradável O papo dele Me lembro que uma vez Foi jogar o São Lourenço Estudiantes de La Plata Lá na cidade de La Plata Ô Manolo Tem Ele é boa pessoa Fala português corretamente Tem esse currículo aí Invejável de treinador Mas não jogava nada Nada Era grosso Que tu ia Jogou na seleção É Mas jogava nada Tá bom E Eu te conto aí Um Um Radialista Criticou a atuação dele Ele disse Olha A culpa não é tua É do Lanterninha Que colocou você lá O acomodador Do estádio Que ele te colocou De costas Para o gramado Você não vê nada Tem isso pra mim Tá cheio Tá cheio Tá cheio 2 horas e 48 minutos É o Enquanto a Bola Não Rola Pela Rádio Globo Brasil Um Brasil de audiência Enquanto a Bola Não Rola 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 Só tinha um Só tinha um de Minas Argentinas Pederneira Desde o tempo Desde o tempo E que foram fundar o River Plate E queriam botar em inglês o nome Rio da Prata E botaram Veja como é Vê a tradução qual é De River Plate É Prato do Rio É Prato Eles confundiram Achavam que Em vez de botar River Silver Silver River Botaram River Plate Então o time se chama Prato do Rio O Rio do Prato O André Marques De Juiz de Fora Diz aqui Heraldo Quanta pergunta Acho que a camisa Eu fiz uma pergunta aqui no início Mas nem todo mundo respondeu Por isso não fiz Resultado da pesquisa Mas enfim Era se os garotos vão pesar Vão sentir o peso Da camisa Na hora da decisão Ele diz que Acha que esse time armado Pelo eu louco O pior da Argentina Em todos os tempos É o pior da Argentina Em todos os tempos Mas tem que tomar cuidado Com o Luiz Fabiano Para ele não cair Nas provocações Dos argentinos E ser expulso Tem isso também Bem lembrado aqui Pelo André É verdade Porque ele tem cabeça quente Ele esquenta a cabeça Ele vai para dentro mesmo Ele não tem medo E pode acarretar Há um problema sério aí Eu tenho a impressão Que já conversaram com ele Que o Parreira Antes dessa história toda Da primeira convocação dele O Parreira e o Zagallo Conversaram com ele Esse ano ele está mais bonzinho Não prejudicou o São Paulo Nenhum jogo da Libertadores Por causa do temperamento dele não É verdade Não, teve um jogo Que ele armou a confusão Qual foi aquele jogo? Que ele armou um penda em par Danado Brigou com todo mundo Foi no ano passado Foi no ano passado Copa do Brasil? Foi no ano passado com o River Plate Não foi? Copa Sul-Americana? Eu estou com o jogo aqui na cabeça Mas não estou conseguindo me lembrar Mas eu tenho a impressão Que já falaram com ele E ele já está descolado Ele sabe que o prejudicado É sempre ele É besteira Para fechar aqui Não dá para ler a participação De todo mundo Agradeço a participação Dos internautas Mas aqui O Carlos Henrique De Oliveira De Natal Rio Grande do Norte Ele diz É alagoano Reside em Natal Torce para o CRB Não perde um programa E diz O Rivaldo acertou com o Olympiacos Da Grécia Time do ex-Santista Giovanni Para Parreira Rivaldo voltaria à seleção Caso arranjasse um time Para atuar Vocês acham que o ex-camisa 10 Tem chance de jogar na seleção brasileira? Eu acho que ele já saiu de lá É Não, o Rivaldo não Na Grécia? É Ele acabou de assumir lá Ele treinou ainda Não, não O Rivaldo acertou agora Acertou? Tem certeza? Tem certeza? Claro Ele não saiu? Mas o Parreira Deu uma entrevista essa semana Sobre essa contratação dele Dando um passo atrás Em relação ao fato De ele voltar a jogar Será convocado Ele falou assim Ah, fico feliz Que ele volte a jogar E ponto Não teve Fico feliz Porque ele vai voltar a jogar E voltar a seleção Mas aí Aí é a grande pergunta Para o Parreira Oh, Parreira Ainda bem que ele respondeu isso A mais grande pergunta é essa Quem tem cacá E quem tem Ronaldinho Gaúcho Precisa do Rivaldo? O Rivaldo fez uma boa Copa de 2002 Obrigada É como você diz Ponto É Isso Obrigada Eu tenho certeza que o Parreira Falou assim Ele voltar a jogar Ele volta para a seleção Ele é chamado da Rivaldo para a seleção Isso também é bobagem Porque ele convoca jogador Que não joga há muito tempo É E convocou o Rivaldo Que estava na arquibancada Ele está boa Para levar ele para a Copa do Mundo Quero saber a opinião aqui Dos nossos analistas Para a gente fechar o programa Gerson Canhotinha de Ouro Brasil ou Argentina? Você viu ainda há pouco Eu colocar lá no quadro Não viu? Eu vi 3 a 1 3 a 1 Brasil Quero mandar um alô aqui Se você me permite O Alceiro Araújo Fábio Teles Tidinho Marcelinho A rapaziada toda da Secretaria de Esporte Lá de Rio e das Doutes Um abraço a vocês todos Paulo Roberto Martins Brasil ou Argentina? Acho que a decisão vai para a pena Que aí não sei que vai levar É muito Paulo Roberto? Isso Você que é emoção forte né Claro, claro É para sofrer Eu vou até o fim Um abraço Paulo Um abraço Bob Faria Brasil ou Argentina Se está com a camisa da seleção brasileira E é competição oficial Tem que ganhar Brasil Acerto Bob Um abraço Luiz Mendes Comentarista da palavra fácil Eu sou meio escravo de número Embora futebol não seja matemática Não seja ciência E tampouco Não é Não tem lógica Mas eu tenho que botar o número Porque a gente tem que seguir os números Afinal Olha só O Uruguai foi o terceiro colocado Portanto a maior força de todos os demais Competidores tirando-se Brasil e Argentina Argentina ganhou do Uruguai E ganhou bem Eu vi o jogo 4-2 E Brasil e Uruguai empataram Foram para os pênaltis Então a favorita é a Argentina Pelos números Mas eu acredito no Brasil Garotinho está me chamando O que houve Garotinho? Não é apenas porque Ontem à noite na televisão peruana Um astrólogo aqui De grande credibilidade Perguntaram a ele Quem seria o vencedor de hoje Ele disse que Terminaria Um a um Brasil abrindo a contagem O Argentina empatando E indo para os pênaltis E nos pênaltis O Brasil campeão da Copa América Um voodoo Aqui do Peru O vidente peruano Acho que vai dar Brasil nos pênaltis Está com o Paulo Roberto Álvaro Oliveira Filho Para você Álvaro Brasil e Argentina Olha eu acho que a Argentina é favorita Mas a gente sempre acha Que o nosso time vai ganhar Então acho que vai dar Brasil Agradecendo a Marília Ruiz Comentarista da Rede TV Pela grande ajuda aqui No programa de hoje O Enquanto a Bola Não Rola Marília, Brasil ou Argentina? Primeiro obrigada pelo convite Gostei bastante de participar do programa Eu espero que eu esteja errado Eu acho que vai dar Argentina Mas vou torcer muito para o Brasil Muito obrigada pelo convite Um beijo para todo mundo aí no Rio Obrigado Um beijo também Obrigado Marília Ruiz Da Rede TV E Manolo Epelbaum Jornalista argentino Nosso convidado aqui hoje Grande amigo de grandes jornadas Por esse Brasil afora No Rio de Janeiro principalmente Vai dar Brasil ou vai dar Argentina hoje? Agora que eu quero ver o Manolo Sempre a performance Essas últimas performances Da Argentina Nessa Copa Eu acredito que possa dar a Argentina Pode dar a Argentina Pode dar Manolo, muito obrigado também Pela força E aceita o nosso convite Por estar aqui conosco Obrigado aos amigos da mesa E obrigado ao público Por ter me ouvido Manolo Epelbaum Conosco também aqui no Enquanto a Bola Não Rola Que está terminando Anunciando na sequência O futebol show da Globo Com Brasil e Argentina Pela Copa América Até domingo que vem Rádio Globo Apresentou Enquanto a Bola Não Rola Rádio Globo